2, Mailson, 3, Rodinho, 4, Wagner, Basílio e 6, Greber, lateral esquerdo. No meio campo traz Paulo Rodrigues com a número 5, Gil com a 8 e Luiz Henrique com a 10. A frente do Bahia tem Naldinho número 7, 9 para Charles e 11 para Marquinhos. O pessoal de São Paulo, vamos repetir mais uma vez, não vai assistir este jogo ao vivo. O videotape deste jogo vai passar às 11 horas da noite completo logo depois do filme Cristine, o carro assassino. Aqui na Bandeirantes, o canal do esporte. Toda a rede Bandeirantes vai acompanhar ao vivo do Pacaembu, Corinthians e Bahia. E São Paulo vai acompanhar o filme Cristine, o carro assassino. Logo depois do filme, vocês vão ficar com o VT completo de Corinthians e Bahia, tá certo? E agora voltamos com você, Silvio Luiz. Aqui no Pacaembu são 20 horas 59 minutos, a temperatura é de 24 graus. Lá embaixo, no bonito gramado do estádio, está o repórter José Luiz da Tena, que repete para os amigos da Rede Bandeirantes em todo o Brasil, a formação oficial do esporte clube Corinthians Paulista. Bom, antes do Curingão, vamos entrevistar o Sr. Joaquim Gregório, que é o juiz do jogo, aliás, com boas arbitragens das duas últimas partidas em que ele teve a participação nesse campeonato brasileiro, a última, o Grêmio e Palmeiras lá em Porto Alegre. Surveu barbaridade aqui no Pacaembu, mas o gramado parece muito bom, né, Sr. Joaquim? É, realmente o gramado está realmente muito bom, sem nenhum problema de água aqui dentro de campo, e nós vamos iniciar o espetáculo, acredito que o jogo vai correr normalmente, esperamos que a gente faça também uma boa arbitragem. O Joaquim deu sorte para o Curingão nesse campeonato brasileiro, porque nos dois jogos que ele erpitou, o Curingão não perdeu. Atenção para os amigos do Brasil, o Corinthians Paulista, com o Ronaldo, número 1, Giba, número 2, Marcelo, 3, Guinei, meia dúzia, o Wilson Mano, número 4, Márcio voltando à equipe, 5, Tupanzinho, 8, motorzinho do time do Curingão, e Neto, a estrela máxima do Alvinegro de Parque São Jorge, número 10, Fabinho tem a 7, Paulo Sérgio, 9, e Mauro pela ponta esquerda, camisa 11, o técnico é Nelson Silva Luiz. E agora o Bahia, como é que joga ele, Oliveira? O Bahia, Silvio Luiz, é favorecido por dois empates para alcançar a final do Campeonato Brasileiro, e do título que conseguiu em 88, tentar o bicampeonato agora em 1990. Vai jogar o time do Bahia da Boa Terra com o número 1, Chico Goleiro, 2, Maílson, 3, Jorginho, número 4 é Wagner Basinho, e 6, Gleber, 5, Paulo Rodrigues, 8, Gil, e o número 10 é Luiz Henrique, na frente, Naldinho é 7, número 9 para o Charles, centroavante, e 11 para Marquinhos. O técnico Candinho tem à sua disposição, Ricardo 12, Careca 13, 14 para o jogador Marcelo Jorge, 15 para Mazinho, e 16 para Helio. Ganha a pipa. O juiz do jogo é Joaquim Gregório dos Santos, auxiliado na bandeira número 1, pelo barco Antônio Brasil, detalhe, apagou tudo aqui, olha aqui rapaz, apagou toda a biciclação, com essa chubarada que caiu aqui no Pacaibu, estamos aqui com a bandeira amarela, conversa o nome, meu amigo. Francisco Dacildo Mourão. Francisco Dacildo Mourão, ao vivo para todo o Brasil, é o bandeira número 2, Silvio Luiz. Então, enquanto você não acende a sua escalação aí, eu vou acender aqui o comentarista calibre 38, o Mário Sérgio Ponte de Paiva. Boa noite, Silvio. Boa noite, Tatiana Oliveira. Boa noite, amigo da Bandeirantes. Um jogo que, cercado de expectativas por todos nós, principalmente com o torcedor de Bahia e Corinthians, o torcedor do Bahia, que está acompanhando de perto essa nossa transmissão, pelo desenho taxa das duas equipes, duas equipes que vão jogar a todo risco. Jogam com três atacantes, duas pontas abertas, o centro avante enfiado e com aproximação de homem do meio campo, no Corinthians o Neto e no Bahia Luiz Henrique. Então, modelos táticos idênticos, o que mostra a disposição dos dois técnicos em jogar um jogo franco, aberto, agressivo, de duelo praticamente sem cobertura no meio campo e que eu espero que seja um espetáculo de alto nível. Porque você, torcedor do Bahia e você, torcedor do Corinthians, merece. Só isso? Não vai falar mais nada? Ah, você falou curtinho, né? Você é o comandante da jornada, né? Ele está aparecendo o Zico. O Zico vem para São Paulo e some. O Mário Sérgio procura na casa dele e está fazendo cúpia na Avenida 9 de Julho. E aí, bate na perna. O Bahia está chegando. Oliveira, o Bahia está aí, Oliveira. Está aí o Bahia pensando aqui no verdão do estádio do Pacaembu. A gente chega rapidinho. Os jogadores do Bahia, Oliveira também pintando por aí. Paulo Rodrigues, um abraço aos amigos da Bahia e do todo o Brasil. Jogão de bola e muito difícil. Você é remanescente do campeão de 88, né? É. Hoje é uma partida difícil, uma partida importante. E que a gente tem que ter, acima de tudo, tranquilidade. E o nosso time está tranquilo. E vamos procurar superar o Corinthians na base da determinação que a gente vem ter. E a vantagem do empate, garoto? Claro. Não vamos jogar por ela, mas se ela chegar, é um bom resultado. Esse é a bola fina, sabe tudo. Um dos jogadores experientes da equipe do Bahia, que tem a vantagem do empate. Hoje aqui, no estádio do Pacaembu, Oliveira. A moçada do Bahia está passeando por aí. Legal. Está aqui os jogadores do Bahia. O número 8, Gil. Gil! Gil, por favor, chega aqui para o amigo. Se tiveram um problema na chegada, por isso o atraso, né? Por isso que vocês entraram atrasados. Hoje ficou parado no trânsito, já que pelo menos 30 mil pessoas, é a informação que a gente tem. Estão fora desse estado que gostariam de assistir o jogo. Boa noite. Boa noite. Então, eu sei que vocês tiveram o correto, né? Nós ficamos no portão, não foi totalmente no trânsito, não cortando a entrada. O ônibus não pôde passar, porque é muito baixo. Então, nós tivemos que descer, por isso que eu vejo atraso. Mas a gente está aí, com a disposição, sempre estou claro, por causa dos objetivos que a vitória. O empate para vocês cai bem hoje aqui, vocês não podem negar isso, né? Não podemos negar, o empate pode nos favorecer. Mas a gente vai buscar, desde o início ao final, o resultado que nos favoreça e que nos deu a oportunidade maior dentro da futura, que é o resultado positivo. O Gil falou com a gente, da Atena. Bom, o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com essa bola toda, centroavante da seleção do Falcão, está aqui o Charles, expectativa do Bahia jogar pelo empate, patuar, senhor do Bonfim, todo mundo na parada. Mas, na prática, a teoria é outro jogo difícil, não é, Charles? É, eu acho que dentro de campo, eu acho que vale a habilidade do jogador, o talento do jogador. E acho que não influi nada, porque aquilo que vem de fora de campo, além de campo. Acho que nós temos que preocupar com a nossa equipe, a equipe que vem à ascensão, a equipe do Corinthians que é uma grande equipe. E a gente espera que superar todas as dificuldades, a torcida do Corinthians, tudo e ganharmos aqui o jogo. Na verdade, o empate seria um grande resultado, principalmente em projeção, porque na fonte nova, expectativa de 83 mil espectadores, Charles. É, eu acho que, pra gente, é importante nós levarmos a decisão pra casa, o chupachino em casa. E é importante também nós sairmos daqui com um resultado positivo, né? O que nós passamos, até decidir a nossa vantagem em casa, precisando de uma vitória, o primeiro mesmo tem mesmo empate, né? Mas o Bahia vai pra vencer o jogo, o Bahia tem tudo pra vencer o jogo, é uma grande equipe, né? Acho que prova essa que tem o segundo meio do ataque do campeonato e a gente espera que hoje esse ataque possa vir a funcionar. Charles, com os amigos da Bandeira. Ô, da pena. Pede pro Charles, que é o delegado do Bahia, soltar um pouco mais a bola, pedido aqui do Mário Sérgio, né? Tá legal, será transmitido o pedido. Não tava ouvindo muito bem, porque o troço tá bem complicado aqui. As comunicações estão complicadas, aliás, falando em comunicações, o juiz do jogo trabalha com comunicações lá no Ceará. E daqui a pouco vai pintado o verdão do Pacaembu, o Coringão pra todo o Brasil. E aí, Olivério? O Corinthians, nesse momento, está na boca do túnel. Os jogadores estão conversando. Giba aqui de costa, nas imagens da Rede Bandeirantes, o professor Flávio Trevisan. Flávio, Flávio, por favor, essa é a hora da hora da discussão, né? É a hora que você tem que falar tudo. É, exatamente. É o momento de reflexão, o último momento de reflexão dentro do vestiário, já que dentro do campo, lá a luta é muito grande, a gente vai procurar vencer esse jogo, com todas as dificuldades que tivemos até o presente momento. O aquecimento não foi prejudicado, não, né? Bom, eu aproveito pra ouvir rapidinho aqui o Wagner Basílio. O Wagner Basílio que guardou o seu de falta contra o Bragantino. E contra o Coringão, a coisa vai ser diferente ou vai guardar o seu também? Pintou na área e o negócio parece que vai ser decidido entre você e o Neto, Vagão. É, se tiver a oportunidade de bater, a gente vai bater. É uma hora de ver se a gente é infeliz, né? Mas é um jogo difícil, um jogo nervoso. Mas é isso que a gente tem condição de sair daqui do bom resultado. E aí vem Corinthians Silva, Luiz. Corinthians já é reportagem, o Bandeirantes continua com os jogadores do Corinthians e do Bahia. Coringão já pintando no Verdão, saudando a sua imensa torcida aqui no Pacaembu. Expectativa de um jogaço de bola pra ficar na história do Campeonato Brasileiro. E a gente vai bater um papo rapidinho com o Marcelo. Marcelo, me diga uma coisa, um esquema especial pra marcar o nosso amigo Charles, artilheiro isolado no Campeonato Brasileiro. Marcar em cima pra que ele não tenha espaço de criar a jogada. Tá aí o Marcelo rapidinho antes da foto, Neto. Neto voltando a equipe, um jogo pra arrebentar, né, meu irmão? Pra arrebentar a perna, né? Tá aí o Neto, ele vai posar o objetivo dos fotógrafos. E daqui a pouquinho a gente continua o papo com os jogadores do Coringão. Coringão que tá aceso na Pacaembu. Vem cá, Neto. Pode ter um papo mais tranquilo agora. O Bahia tem a vantagem do empate, o negócio é tentar reverter a exemplo daquele jogo com o Atlético. Esperar o incentivo pra galera que a gente possa jogar um futebol legal. Você tá beleza, tranquilo. Foi bem de comentarista, hein, rapaz? Foi bem, vou tomar o lugar de Marcelo. Aí vai tomar o lugar do Marcelo, Neto Oliveira. Tá aqui o Nelsinho, técnico do Corinthians. O último elemento da delegação corintiana, do time corintiano a entrar no campo. Tá aqui o Nelsinho falando com a gente. É isso aí. E aí, Nelsinho, qual foi a expectativa? Vocês chegaram atrasados, você chegou um pouco com pressa, foi rapidamente pro vestiário. Deu tempo de você passar a última hora, os principais recados, ou ficou tudo passado durante a semana? Não. Deu tempo. Eu acho que nós tivemos os últimos detalhes no vestiário, mas foi tranquilo. A equipe chegou em ritmo já de jogo e nós vamos impor um ritmo forte pra tentar mudar essa vantagem que o Bahia tem sobre nós. Você hoje está enfrentando o seu professor, o Candinho, que te lançou no futebol como treinador. Você conhece muito do Candinho? O que você pode dizer do Candinho a nível de esquematização de jogo? É um treinador bastante disciplinador, um treinador que exige uma marcação forte, explora muito bem o contra-ataque. Tudo isso nós passamos aos jogadores do Corinthians e vamos procurar agora também impor o nosso ritmo de jogo. É o dia do aluno tentar surpreender o professor? Não. Não tem aluno, não tem professor. É o Nelsinho e o Candinho. Bom, o papo é com o ponto esquerdo da Bauru, que está numa ótima fase, pelo menos nessas finais do Campeonato Brasileiro. Espera hoje, é exemplo dos últimos jogos, matar a Bauru. É isso, Baurão? Exatamente. Eu acho que não só eu. Como equipe do Corinthians, o time está crescendo na hora certa, apresentando uma boa campanha. Hoje tem que ter tranquilidade, porque o Bahia é uma equipe difícil. É uma equipe que tem uma marcação muito forte, contra-ataque muito rápido. E o Corinthians tem que ter toda a atenção com essa equipe para não ser surpreendido. Tem que reverter a vantagem da equipe do Bahia, mas com cuidado. Afinal, Caldo de Galinha e Cautela não fazem mal a ninguém, né? Exatamente, né? Nós temos dois jogos. Eu acho que o importante é a equipe ter tranquilidade e saber o que vai fazer dentro de campo. E manter o funcionamento com o Nelsinho, que é da equipe, durante 90 minutos. O 11 do Coringão, com os amigos do Brasil. Está aqui o Candinho, técnico do Bahia. O que você pediu para os seus jogadores, nesse momento, que vocês tenham a possibilidade de conquistar o bicampeonato, evidentemente, faltando a próxima fase, conseguindo a classificação nessa. Candinho, boa noite. Boa noite. Não, o Bahia tem que ter tranquilidade aqui dentro do Pacaembu, saber passar os momentos mais críticos do jogo, principalmente o início, né? E botar o futebol para frente. Não adianta o Bahia ficar querendo defender. Nós temos que jogar para ganhar. Você colocou o Nelsinho no futebol como treinador de futebol. O que você espera do Nelsinho do outro lado? Pode ser a hora da cobra ficar professor ou não? O Nelsinho, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Foi meu atleta. Dirigi ele muitos anos, né? Quando ele encerrou a carreira, eu tive a satisfação de colocá-lo no São Bento Sorocaba para ele iniciar a carreira de treinador. Fico contente de ver que ele vai indo muito bem e muito feliz. Bom, esse é o Barço que volta, a equipe do Coringão, o Xerifão, que dá uma tranquilidade imensa para o seu setor de retaguarda. E ao ver uma torcida como essa aí, óbvio que o coração só pode bater mais forte, né, Barço? É lógico que bate mais forte. Principalmente agora, né? Porque é difícil você ver um Pacaembu lotado como esse. É uma satisfação muito grande. Eu só espero que a gente possa, com muita vontade, demonstrar, passar pelo menos nessa torcida a vontade que a gente está de ganhar. Para esgotar o assunto rapidinho aqui do gravado, o Mano, o Wilson Mano, que entra numa função de lateral esquerdo. Se entra numa função de lateral esquerdo, vai estar acostumado a jogar no esquema de futebol moderno. Você joga em quase todas as posições e está assimilando bem isso. E qual é o esquema do Nelson hoje, partir para cima? É, fazer uma marcação, é claro. O primeiro não ponta, né? Porque deve entrar muito em diagonal. Então, a partir daí, a gente vai acompanhá-lo. Mas, quando tivermos a bola, vamos lá, tá? E o Bahia, o aniversário de Ficílio, vem com a ajuda de todos os Santos aí. Dá o Santos da Bahia ou São Jorge? Ah, dá São Jorge, não tem dúvida. Wilson Mano entrando na lateral esquerda, uma vez que Jacenir está cumprindo suspensão automática. E fica fora da equipe do Curingão, num jogo, se Deus quiser, memorável aqui do Pacaembu. Mais nada, Oliveira? Está tudo certo com você aí? Acabou? É, o Tupanzinho acabou vindo trazer aqui o troféu que ele recebeu, entregou para os seus companheiros. O Neto veio beber, Silvio Lubins, água. Ele, apesar dessa água toda que já caiu antes do jogo, sentiu um pouco o cansaço, veio beber água. Aliás, chove muito desde por volta das sete e meia da noite aqui em São Paulo. E foi esse problema, aliado ao fato do trânsito, que ficou também muito denso aqui nas cercanias do Morumbi, que está provocando esse atraso no jogo. Mas está tudo pronto, evidentemente que o amigo da Rede Bandeirantes será a melhor narração deste espetáculo com o Silvio Luiz. Ah, muito bem. 21 horas e 13 minutos em São Paulo. Amanhã pela manhã, os nossos companheiros Mário Sérgio e José Luiz da Tena estarão se encaminhando a nossa querida Salvador, com todos os seus odiçados e todos os seus santos, para uma cobertura antecipada do que poderá acontecer lá na Boa Terra, no próximo domingo, entre Corinthians e Bahia. Ah, certo o seu aí, que eu vou arredondar o meu aqui no Pacaembu. Corinthians e Bahia vão sair jogando. A pica, amigo. Cheio de get-get-get o tal de... Joaquim, hein? Está valendo! Ah, o Bahia, o resultado igual é o que interessa, mas é o Corinthians que pinta pela primeira vez. O futebol, para o Sérgio, quer falar alguma coisa antes? Está muito vergonha se o Bahia está jogando? Não, eu não sou torcedor de nenhum time. Veja bem, o futebol da Bahia, eu tenho uma dívida muito grande com ele, que me projetou nacionalmente falando. Mas eu sempre tenho a tendência, não é de torcer, de falar mais do que joga melhor. Quem estiver melhor, praticamente, estiver se comportando melhor durante a partida, será mais elogiado. Quem estiver mal, será criticado. Lá vai o Neto, olha no lance, o gramado está molhado. O gramado está molhado, mas está impecável para a prática do futebol. Olha o Bahia, olha a Boa Terra chegando, despechou por aqui, Marquinho chegou com perigo, lá vai ela. No destino de diga, vai evitar o descanteio lateral do Corinthians. E não é que ele conseguiu, não é que o Marcelo conseguiu botar para a lateral, Bolivário. Esse vai ser o principal expediente do Bahia, tentar jogar rápido e principalmente nos contra-ataques. A lateral que favorece ao time da Boa Terra, vai para o saque por ali, Cleber. A Bahia, ele com força veio para dentro da cozinha do Corinthians. Calma, Tupan, calma, Tupan. Fábio chega. O Corinthians sufocou no primeiro, mas o Bahia respondeu a altura no segundo. Talvez Henrique. Esse conhece. Opa! É pau! Ele não deu o gol! É perigosa contra o Corinthians, Bolivário. O jogador Wagner Basílio, que recentemente fez dois gols de bola parada contra o time do Bragantino, ajeita com carinho neste momento, mais atrás do jogador Gil. E um pouco mais atrás, o número 5 do time do Bahia, o Paulo Rodrigues. Essa falta é a caráter para o número 4, Wagner Basílio, que bate forte e que já foi jogador do Corinthians. Lá vai ele com o pé direito. Lá vai ele. Sai daí, Tupan. Sai daí, Tupan. Deixa ele bater a falta. Não começa a enxuriçar, não. Não começa a enxuriçar. Deixa o baiano bater. Está todo mundo no Corinthians dentro da cozinha da Bahia. Olho no lance. É... 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 Bahia! Gol, vira comigo no replay! Vá, 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 Wagner! É dele a camisa número 4! Quando eram jogados redondos dois minutos de jogo, saiu o primeiro zero do placar do Pacaembu. Agora, Bahia 1, Corinthians 0. Ô, Oliveira, o que é que só você viu? Era chover no molhado. A caráter, viu, Silvio? O jogador Wagner Basílio, recentemente, eu chamava atenção, fez duas faltas. Ele tem apenas um gol no campeonato, já que os dois que ele fez de falta foram computados contra. Ele acabou batendo no canto baixo do Ronaldo e depois veio aqui fazendo um gesto com a mão direita de que era para a torcida do Corinthians, onde ele jogou calar a boca que a festa era do Bahia. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Soviet, esta é sua hora. Soviet by Cosmos. Em São Paulo, pontualmente, 21 horas e 19 minutos. 1, Bahia 0, Corinthians. Corinthians, Mário Sérgio, não se acertou nesses primeiros três minutos. É muito cedo, é muito cedo. O jogo foi... o jogo não tinha o domínio de qualquer... de uma das duas equipes. Era um jogo muito igual. Agora vai para fora. É um jogo muito igual e surgiu no lance isolado. Usando o lance de falta, nós sabemos que o Wagner bate muito bem essas faltas e, principalmente, porque ele bate no canto do goleiro. O Ronaldo, se tivesse visto os tempos da Bandeirantes, e visto principalmente as transmissões da Bandeirantes, ele saberia que só naquele canto o Wagner poderia bater a falta. Ele vacilou, saiu um pouquinho para a direita, o Wagner bateu com precisão, primeiro gol. Até aqui o Bahia não merecia, o jogo era muito equilibrado. Ele não viu nem onde a bola passou, meu compadre. É, é um erro dele. Ele sabe... nós... Porque, veja bem, você que acompanha, você que participa de um campeonato como esse, você tem pura obrigação de acompanhar as transmissões da Bandeirantes. E ver o que os outros jogadores fazem, os outros times fazem, o que os batedores de pênalti de falta fazem, na hora de bater uma falta, de bater um pênalti. É obrigação do goleiro acompanhar, estudar. E o Ronaldo dobiou nesse aspecto, porque deu chance ao Wagner de usar aquilo que ele tem usado em todos os jogos, todos nós estamos vendo, todos os dias, e torcedor também. Só que o Ronaldo não viu, pior para o Corinthians, 1x0 do Bahia. E o Márcio deu uma cotovelada no jogador Luiz Henrique, do time do Bahia. Por favor, com calma, devagar, a gente chega lá. Vamos devagar. Está marcada uma falta que favorece a representação do Corinthians ali no setor intermediário. Você está observando aí a arbitragem do Cearete chamando a atenção da defesa do Bahia. Todo encolhido, o time baiano. Dali vai tentar o Neto. Vai para dentro da cozinha, Fabinho. Vai para dentro da cozinha também o Paulo Sérgio. Chegou por trás na tentativa de pegar o cabeceio aqui, Guinei. Está todo mundo esperando o Vatapá lá dentro. De frente para o crime, Chico fica no pé da Cajarana direita. 1x0 do Corinthians até agora. Lá vai ela, olha lá. Na subida tentativa do Guinei. Tenta despachar aqui, ele traz e tirar Marquinhos. Ixi, Maria. Para lá atrás com o sossego Marcelo. Tem ali pelo meio o Márcio. Márcio tem bem aberto pela ponta direita, o lateral direito, o Giba. Fabinho. Vai para o meio, cai por aqui Tupã. O Joaquim acabou marcando uma falta mais uma vez contra a representação do Bahia. Vamos jogando redondos agora. Seis minutos do primeiro tempo. O Bahia na frente 1x0. O Nelsinho já está gritando lá no banco. Fabio. Vai para o segundo, Paula em cima, Chico atrás dele. Quem pintava? Pintava o capitão do time do Corinthians, Neto da Pena. Além dele, entrava pelo meio também Paulo Sérgio. Cruzamento saiu na medida. E o Nelsinho pede a todo momento que o Neto jogue mais infiltrado com o Paulo Sérgio tentando abrir pela ponta. Seria esse o caminho do gol, segundo o técnico do Coringão. Vai botar para o jogo o arqueiro Chico. Aí Chico, hein? Quem diria que Chico joga bola, né? Chico mesmo. O Chico, Silvio, deixa... Deve chamar Francisco, né? Vou acrescentar mais um detalhezinho. Chico, que no jogo, principalmente contra o Bragantino lá em Bragantina Paulista, que nós tivemos, o Chico se ouve muito mal nas saídas de bolas cruzadas. Ele interceptava de uma maneira falha esse tipo de jogada. Ela metida de bola no... O Giba lá para dentro, o Neto aí atrapalhou o Chico lá. E olha lá, minha pátria, senhora! Bandeirante! O canal do esporte! Pênalti, marca de profissional. É o que falava o Mário Sérgio. Saiu mal contra o Bragantino, uma porção de vez. Na primeira saída dele, quase entrega o ouro, o cavalo, os bandidos e tudo mais. E o detalhe, Silvio, é que o Chico não se chama Francisco curiosamente. O nome dele é Eduardo Henrique Remester. Ele tem 23 anos, 1,82 de altura e é natural de Santa Catarina. Muito bem, lá vem o Bahia espichando pelo lado de cá. Pichou pelo lado de lá também, Marquinhos. Está em casa, dizem, opa, olha aí, rapaz. Está batendo cabeça a defesa do Corinthians. Vai se mandando pelo meio o Paulo César. Acompanha também Tupã e Fabinho Neto, está lá enfiado na frente. Paulo, o Mano caiu pela lateral esquerda, o Bahia se fecha ali. Opa! O que é isso da pena? É uma falta violenta do jogador do Bahia. Acaba pintando o cartão amarelo. Eu aproveito para conversar com o Nelsinho. Um gol do comecinho do jogo, obviamente, não estava absolutamente no programa. E agora complica muito mais, né, Nelson? Não, nós não podemos perder o equilíbrio emocional. Nós temos que ter tranquilidade e procurar impondo esse ritmo de jogo que nós chegamos lá. O esquema é esse, partiu para cima. Exatamente. Tomou o cartão amarelo do jogador Jorginho. Jorginho, jogador número 3 do time baiano. Não está pendurado. Os pendurados são Chico Bailson, Paulo Rodrigues e Charles do Bahia. É uma falta perigosa contra o time baiano. Neto está por ali. Paulo César lá dentro. Lá vem era de rosca. Nossa Senhora, outra vez! O Corinthians não quer esse 1 a 0 da pena. O Mário Sérgio batou a charada. O gol saiu do começo do jogo, ainda em absoluta fase de estudo. O Coringão não se intimida. E segundo o Nelsinho, o esquema é esse. Afogar o Bahia e tentar o gol de empate. Subida foi perfeita no sete levante, Paulo Sérgio. E a bola na pequena área, né? É. Saiu o Chico. Ô Chico, dá uma caprichada nesse tiro de meta, Chico Marquinhos. Iniciado pelo bem, o tal Chari. Tenta brincar por ali, Tupã. E o Bahia vem. O Bahia vem com muita vontade. E tá aí o artilheiro. Na virada, meteu no buraco. Arruma, conserta lá atrás, Guinei. É, vai brincando por aí, Márcio. Vai brincando por aí. Depois vai dizer que Deus não ajuda, hein? Guinei. Mano, mano, tem pelo meio, tem o Márcio. Atrás tem o Marcelo, tem o Guinei. Tá todo mundo esperando o jogo. O Bahia retrancadinho. Abriu o Giba pela direita. Joga o lateral do... Fica cercado à sua frente, Marquinhos. Opa! Deu vantagem bem. Marquinhos. Já lhe se enfiou. Tá bem ali no meio, hein? Mauro. Se quiser sair jogando por aqui, tem o Tupã. O Tupã acompanha o Giba. O Fabinho fechou pelo buraco. Olha ele aí no meio. Na hora que o Jorginho mete a punta na bota e tira de lá o perigo que rondava a casa baiana. Já vem o Corinthians de novo. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade. Você pede pelo nome. Antártica. Antártica. Melhor cerveja do Brasil. Redondo jogados aqui no Paquembu. Dez minutos e quarenta. O Bahia na frente. Um a zero. Houve desvio na zaga. O Joaquim falou que é escanteio pro Corinthians bater do lado de lá. E lá vai o Neto, hein? Lá vai o Neto e quando ele bate é sempre um perigo. Fica o Kleber no primeiro pau, do lado de lá. Fica do lado de cá também, se quiser. O Marilson lá vem e ela. Jorginho de novo. O gigante lá atrás desse zagueiro do Bahia. Pau. Ele deu. Eu quero ver a repetição. Pra mim foi fora da área. O mostrador que fala José Luiz da Tena. Perfeito. Fora da área, Silvio. Foi fora da área. Foi fora da área tranquilamente. É que quando ele tocou na bola, o gramado escorregadio, ele deslizou como uma pomba em cima das nuvens. Olha o perigo rondando a casa baiana. Mais uma vez de frente pro clima e no pé da cajarana, Chico. Quem é que vai bater? Já chegou por ali o Neto. Já veio lá de trás o Guiné. Já pintou por ali também o Giba. Tá todo mundo na barreira. Olho no lance. Chico. Foi lá. Num gogoda. E a Ema da Pena. Incrível. Lá no ninho da Coruja. Uma falta super bem cobrada pelo Neto. Aí vem, Corinthians. Vem o escanteio cobrado do lado de cá. Subindo o Giba. Meteu no buraco. Confira comigo no replay. Confira comigo no replay. O último a tocar na bola. Me pareceu ser um jogador do Bahia. Confira pra mim, da Pena. Bom, na jogada estava também o Wilson Mano. Na jogada estava o Wilson Mano e o zagueiro central da equipe do Bahia. Nós vamos conferir na sequência. Foi Paulo Rodrigues. Mas que parece que foi alto o gol realmente. Gol contra. Vamos conferir na sequência aí. Agora no Pacaembu. Doze minutos e cinquenta e três. O placar de novo fica igual. Corinthians 1. Bahia 1. Ô, Mário Sérgio. Foi o Paulo Rodrigues que fez o gol contra. Bola cruzada na área. Coisa que eu chamava a atenção. O Chico se vai bem dentro do gol. Ao sair nas bolas cruzadas, ele se perde totalmente. E com isso surgiu a primeira chance do Corinthians empatar o jogo. É justo o resultado porque as duas equipes estavam jogando praticamente iguais dentro do campo. As duas do mesmo plano tático e do mesmo desempenho dentro do campo. Um jogo muito bom, excelente, como eu já havia previsto. José Luiz da Tena está preparando a sua trena Starrett. Uma das máquinas de medir para marcar a distância em que o Wagner fez o seu primeiro gol aos dois minutos. Vamos ver se já tem o autor do gol. Se foi dado para o Wilson Mano ou se foi dado para o Wagner. Para quem foi, da Tena? Para quem foi, da Tena? Nós estamos procurando aqui. O representante não sabe. Foi até o Bandeirinha, não sabe. A impressão que fica realmente é que teria sido o Wilson Mano o último a tocar na bola, hein? Muito bem. Até o final do primeiro tempo não vamos ficar descobrindo a final de quem é o gol de empate do Corinthians de aqui do Bahia. Um a um. Mandou seguir. Está certo ele. Travou na hora. Há o Wilson Mano no lateral. Calvorece a representação baiana. Vai trabalhar com o Mauro e Marilson. Olha como joga forte. Procurou lá na frente a Luiz Henrique. Aqui o representante Milton Caetano. Para você, Milton, quem foi que fez o gol do Corinthians? Olha, para ser sincero, eu vi o Wilson Mano tocar na bola. Agora não sei se ele vai dar o gol do Wilson Mano, né? Não interessa. Ele vai ter que dar o gol para alguém. Ou para o Wilson Mano, ou para o jogador do Bahia, o Wagner. Está certo isso, seu Mário Sérgio? Então está certo. Aqui o Gustavo Caetano da Federação. Um minutinho, por favor. Fala, Mário Sérgio. Eu acho que foi o Paulo Rodrigues. Eu acho que o Wilson Mano teve uma participação só em atrapalhar o goleiro. Ele nem tocou na bola. O Bandeira também acha isso. O Bandeira também acha que foi o Paulo Rodrigues. Mas ele acha. E o Gustavo Caetano da Federação Paulista veio aqui confirmar para o Milton Caetano. Foi gol contra mesmo, né? É, me pareceu o número 5, o Paulo Rodrigues contra. Muito bem. Está tudo acertado agora. Agora esqueçamos esse detalhe, por favor. Um para o Corinthians, um para o Bahia. Caralho de Tupã. Não saiu não, né? A tentativa era o Fabinho. Oh, com calma. Chegou ali um pouquinho junto demais o Gil. Quando a jogada já estava parada e uma falta foi marcada aqui. Um pouquinho mais para trás. Contra o time baiano. Chega por ali o Neto. Se encosta também o Giba para bater na gorda. O Neto vai tentar daí. Mas pelo amor dos meus filhinhos. Onde vai, Neto? O Neto vai cair no banco aí, Neto. Lá vai ele, hein? Olho no lance. Bandeirantes. O canal do esporte. Salsicha Turma da Mônica da Perdigão. Premiada no Salão Internacional da Alimentação. Redondo jogados aqui no Tacaembu. 16 minutos e 10. No placar da Bandeirantes. Bahia 1, Corinthians 1. A enfiada do Chico lá na frente. Opa, pai. Foi falta, foi falta, foi falta do seu Márcio, seu juiz. Foi falta do Márcio. Foi falta do Márcio. Ele bateu ali com o joelho do bumbum. Certo. Vamos marcar. Falta contra o time do Corinthians. Chegou, pintou por ali Wagner. Será que daí ele consegue? Não. É jogadinha ensaiada procurando do lado direito o ponteiro da Udinho. Meteu uma rosca aqui para dentro. Ronaldo! O jogador Ronaldo foi bem para a bola. A bola bateu no chão e aí ficou difícil para o goleiro do Corinthians que até aqui realizou 19 jogos nesse campeonato. O jogo sofreu 12 gols nessas 19 partidas, já que o Corinthians levou 19 em todo o campeonato. O Wilson levou 3 e o Dagoberto também levou 3. Só que foi para o Fabinho. Descontou aqui atrás o número Mega 12 a Kleber. A tentativa do Corinthians é com o Tupan. Uma jogada feita pelo Marquinhos. Tem ladrão atrás. Volta mais uma vez em cima do Gil. Está todo mundo querendo pegar o Gil porque ele aqui quis dar um chega para lá no Giba. Então os caras estão querendo tirar uma casquinha no número 8 do time do Bahia. Ele deu na caixa. Olha a categoria. Tupan. Vantagem. Toca Gil. Maravilha. Do lado de cá desceu. Estes pichou. Vem Kleber. O Bahia chega. Chega com raça e com muita vontade. Fica cercando por ali Giba. Lá vai ela no segundo pau. Escorregou o Ronaldo quando ela passava lá por cima. E de Cucuruto acaba Marcelo na tentativa. Botou para lá mas já havia uma posição de impedimento do ataque baiano. Não tem muita pressa o Ronaldo. Será que já avisaram o Ronaldo de que o empate favorece o Bahia ou não? Estou sentindo muita festa. Muita euforia por parte da torcida. Os jogadores do Corinthians como verdadeiros ídolos que são realmente merecem essa condição porque eu considero uma classificação difícil frente a um atleta que quer um adversário de respeito. Conseguiu até com certa facilidade. Mas o Bahia está totalmente à vontade na partida. O 1 a 1 está ótimo. E joga no contra-ataque. Porque quem precisa ganhar é o Corinthians. Tem jogadores de alta velocidade no seu ataque. Tem aproximação interessantíssima. Do Luiz Henrique. Do Charles. Enfim, o Bahia joga uma boa partida. É uma falta cometida em cima do Neto. O Neto está arriscando tudo, hein, Datena? Mas tem que arriscar porque o gravado está escorregadio. E numa dessa ele que cobrou 500 faltas em treinamentos em três dias. Quem sabe ele pode guardar. A distância é razoável, mas ele pode guardar daí. Pelo amor de Deus, hein? Só o mais tarde para meter essa distância. Lá vai ela, olho no lance, Bandeirantes. O canal do esporte. Redondo jogado no Pacaembu, em São Paulo. 19 minutos e 30 no placar da Bandeirantes. 1 para o Corinthians, 1 para o Bahia. Vai botar para o jogo o Chico. Ele sempre enfia ali no buraquinho. Sempre lhe encontra aquele miolinho ali da defesa do Corinthians. Olha ele aí, ó. Olha o homem aí. Olha o homem aí. Opa, Guinei. Devagar, devagar, compadre. Que isso? Está querendo... Estás querendo tirar uma casquinha nele? Lateral para a cobrança de Gleber. Gleber, né? Gleber com G de gato, né? Gleber. Não é Gleber, não. É Gleber mesmo. Olha ele lá. O que é o Marrosca lá para trás? Passou na cara do... Olha aí. Naldinho. Na hora. Ganha a trafada na defesa do Corinthians. Oliveira. Olha, Silvio. O árbitro acabou dando o tiro de meta. Mas na realidade foi escanteio. A bola acabou batendo por último no jogador da equipe do Corinthians. Candinho, e até agora o jogo para você? Bom, né? O jogo é ótimo. O jogo é muito bom. O jogo aberto. O jogo limpo. Só estou preocupado. Agora é com a arbitragem. Agora na frente dele ali, o escanteio claro, ele não deu. O que é que o Neto foi fazer no banco de reserva aí da pena? Ele foi trocar a sunga. Veio trocar a sunga o Neto. Tô louco. Já encheu a sunga? É verdade. Ele que não usava a sunga, depois daquela entrevista que ele fez contigo lá em Belém do Pará, veio trocar a sunga agora o Datão. Mas será que tem a sunga para o tamanho dele ou não? Ô Jairão, o que tem na sunga do Neto aí? Não, ela tá um pouco frouxa. Então, o que que tava frouxa? A sunga? Exatamente. A sunga mesmo ou não? A sunga, a sunga. O Neto tava frouxo, aliás, a sunga do Neto tava frouxa. Já vê se era a sunga mesmo que tava frouxa, né? Não é, o Netão bate forte, meu compadre. Tirou de coco o Ilson Mano, procurou de lá de lá o Mauro. Na travada da frente dele estava Jorginho. Aí de novo ali no buraco. Eles estão jogando tudo em cima do Márcio. Neto. Você falou, foi pau. Chama, dá um cartãozinho. Tinha que ter dado um cartão pro jogador do Corinthians ali. Foi por trás, foi por trás. Tá bem, Bahia. Azuleja por aqui, Kleber. Se mandou Marquinhos pela ponta esquerda. Bandeirantes, o canal do esporte. Vamos completando agora 21 minutos e 50. Redondinhos do primeiro tempo aqui no Pacaibu. Um para o Corinthians, um para o Bahia. Conta uma coisa, eles estão com uma vontade. Tanto os baianos como os corretianos, hein, Mário? E curiosamente o Neto joga mais enfiado e o Mauro vem buscar o jogo. Vem fechar no meio pra buscar o jogo. É uma inversão que eu não gosto não. Eu acho que o Neto deveria vir buscar e o Mauro jogar aberto na ponta pra não perder a jogada de fundo. Essa jogada aconteceria se o Mauro estivesse lá. Com o Neto jamais vai acontecer. Tô gostando da personalidade do time do Bahia, viu? Jogando uma partida perfeita até agora. O Corinthians não joga uma partida, joga muito bem também. Mas o Bahia, a gente sente que jogando fora de casa, com essa pressão toda, ele se sente como se estivesse em uma fonte nova. Jogando com personalidade, aliás, é um time que tem muita tradição e a gente tem que respeitar. Briga Fabinho, levou vantagem atrás, recebe Giba, vai Neto, ele apresenta o Paulo Sérgio, também está dentro da cozinha de coco. O Jorginho tenta completar, tirando o Marilson. Está limpa a casa da Maiana. Não devemos nos esquecer que o que tem de pai de santo aqui em São Paulo, hoje acompanhando o time do Bahia, é brincadeira, Naldinho. Fez a falta. O juiz estava próximo, disse que não foi. A mim me pareceu uma falta. Fizeram tanto cartaz do seu Joaquim aí. Paulo Sérgio abre. Tupã joga. Fabinho embola tudo e lá vem o Bahia de novo. Abre o Marquinhos pelo meio. Olha lá, fechou agora o Marquinhos. Travada foi do Charles, quem acompanhou ele muito bem por trás ali foi o Guiné. Agora sim, Marquinhos evita a descida do Corinthians, o lateral favorito é o time do Corinthians. Bem, fora de casa, a equipe do Bahia realizou 11 jogos. Marcou 9 gols, sofreu 4, foram 3 vitórias fora de casa, 6 empates, 5 de 0 a 0 e aquele com o Bragantino de 1 a 1. Um dos empates de 0 a 0 foi com o próprio Corinthians aqui no Pacaembu. E foram apenas duas derrotas. Para a Inter de Limeira, 2 a 1 e 1 a 0 para o Santos na Vila. Olha o Corinthians, se fechou por aqui com o Giba. Fica na frente dele o Grabber. Ninguém encosta para ajudar o número 2 do time branco. Pintou por ali agora o Fabinho, o lateral é do time baiano. Pandeirantes, o canal do esporte. Além de ter sido por trás, foi uma falta, né, seu Datero? Foi uma falta clara. Você falava do seu Joaquim. Ele deu sorte para o Coringão, desse deprato brasileiro. Apitou vitória 0, Corinthians 0 da estreia do Nelsinho lá na Bahia. E depois apitou na sequência também Atlético 1, Corinthians 3, lá em Minas Gerais. Uma partida muito boa do Coringão. Além disso, apitou Grêmio 2, Paldeira 0 lá em Porto Alegre. Daí a falta que vai ser cobrada contra o time do Corinthians. Andou o bico dela, Kleber lá de trás, procurando Marquinhos. Na frente dele estava o Márcio. Olha o Chávez pelo buraco. Não tem ninguém do Bahia do Nelsinho. Que jogada de cinema para o Naldinho Ronaldo! Uma jogada de cinema do centro-navante Maiano, Oliveira. Ele tentou colocar embaixo das canetas do goleiro Ronaldo, que fechou bem o ângulo e se cuidou com a parte de baixo, viu, Silvio? Falta, foi cotovelada do Maiano ali em cima do centro-navante Paulo Sérgio. Falta a ser cobrada ao que parece pelo Fabinho. Não vai ter que o Neto vai também querer tentar daí, né, Paulo? Quem chega para bater essa falta é o Giba. O Fabinho está lá perto, o Neto está lá dentro, Paulo Sérgio também rosqueou, azeitou, meteu lá dentro de coco, arruma Jorge. Está vendo o Corinthians com o Wilson Mano, no desvio da saca do Bahia, um escanteio para o Corinthians da pena. Pegou no becão o Jorginho, se perdendo a linha de fundo, um pombo sem asa do lateral esquerdo, cumprindo a determinação de Nelsinho. Joga também como ponta o Wilson Mano, mas não dá para entender o Neto cabeceando ali dentro, né? Aí a coisa complica, o Neto é baixinho para cabecear. Depois que ele fez um gol de cabeça aqui no Atlético, ele agora resolveu o cabecear. Olha a curva que enfiou nela, o Neto tentando procurar aqui o Wilson Mano, quando tudo estava parado. É bola do time Maiano. Quem é a peça do lado de cá? Quem é o bandeira do lado de cá? É o bandeira vermelha, o seu Francisco Dacildo Mourão. Mourão. Maramadura aqui, não cai. Mourão, Mourão, Mourão. Catuca por baixo que ele vai. Oba! Não foi escanteio, né? Tenha paciência. Neto de novo no segundo pau, o Chico foi mal da bola no pau. Mais uma vez o arqueiro do Bahia saiu caçando o Tuiuiu da Atena. Pecou no meio do caminho, o Paulo Sérgio que substitui a Direi. Muito bem, o Direi suspenso. Tocou de cabeça e de novo a bola pegou na trave, no ninho da coruja. Como é, como é, como é, como é, como é, como é, como é que faz a coruja? Olha, vou te dizer uma coisa. É um problema sério, crônico no time do Bahia. Muita gente pode pensar que tem alguma coisa contra o Chico. Ele é até um bom goleiro debaixo dos pausos, mas só isso não basta. Principalmente quando você tem um neto do outro lado que bate escanteios como ninguém. E o Bahia que joga uma partida praticamente perfeita pode perder pelos erros do seu goleiro. Se saia do Corinthians. O Paulo Sérgio está com uma pressa. Vai com o Divagão, negão. Vai com o Divagão, Divagão, Divagão. Divagão, Divagão, Divagão com o Doutor Santo de Barro. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Soviet. Esta é sua hora. Soviet by Cosmos. Em São Paulo, pontualmente, 21 horas e 41 minutos. Um para o Corinthians, um para o Bahia. Cortamento de Tirifú. O que ele falou aí? Que isso? Se fosse meu filho, eu falava, vou botar pimenta na sua boca. Tentou trabalhar Tupã, Tupã trabalhou errado. E o Bahia vem com muita personalidade. Márcio joga. Se mandou Paulo Sérgio. O Neto está como centroavante, mas na frente dele está o incrível Jorginho. Grande zagueiro, hein? Grande zagueiro. Falcão pode começar a olhar para ele. Meteu por aqui o Luiz Henrique. Lá vai ela. Tenta a cobertura do lado final. O Wilson Mano é tiro de meta. Bandeirantes, o canal do esporte. Pênalti, marca de profissional. Diga lá, digue, digue, quem chamou. Aproveitando rapidinho o Delcinho com os amigos da Bandeirantes. O time do Corinthians ataca, vai ter que tomar cuidado com o contra-golpe do Bahia. É um time bastante perigoso. Nós temos que ter o cuidado, saber atacar conscientemente, sem deixar espaço para que eles possam contra-nos atacar. Bonito jogo aberto. Quero daqui a pouco saber do Mano Sérgio. O Ronaldinho de novo pintou por ali. O Wilson Mano, aonde que o Corinthians está deixando espaço? O Corinthians deixa espaço no seu meio campo. Porque o Neto joga enfiado, o Mauro não tem a característica de vir marcar no meio. Então joga praticamente um 4-2-4 Corinthians. O Bahia tem sempre um homem a mais nesse setor. O que lhe dá uma certa superioridade. E o Bahia, independente do setor do meio campo, que é fundamental dentro da partida e principalmente dentro de um time de futebol, ele também tem na sua defesa uma defesa consciente, bem posicionada, mandando a mínima chance ao ataque de Corinthians. E o seu ataque insinuante e altamente veloz. Então, basicamente ele tem tudo. Tem a marcação forte no meio campo e na sua defesa e tem a velocidade no ataque. Quem é que está gostando do jogo? O Bahia está gostando do jogo. Olha aí, o Corinthians pintou, tocou o tupã, está de graça para o Chico. Olha o teu amigo Mauro lá, Mário Sérgio. Pipocou nessa também ou não? Não, o Mauro teve uma participação muito boa frente ao Atlético. Agora estragou a sua atuação porque no lance de importância vital para a definição do jogo, ele pipocou. E pipocou é uma gíria que se usa muito no futebol para a pessoa que se acovarda no lance decisivo. Então ele foi pipoca e não pode ter uma elogia da minha parte. Muito pelo contrário. Ele não pode ter sido piruá, sabe o que é? Piruá ou não? Piruá eu não conheço. Futebol não cruzamos nessa gíria. Piruá é aquela pipoca que não estoura. Sabe aquele... Ah, quebradente e barbaridade. Pode ser essa também. Isso que é abradente. Quebradente. Um para o Bahia, um para o Corinthians. Vamos rodando 30 minutos, 42 segundos do primeiro tempo aqui em São Paulo. A deixada foi pro... Deixada do Neto. Na tentativa de que o Fábio entrasse, sai de graça para a defesa do Bahia. Você vê o placar da Bandeirantes mostrando um a um. Gol de Wagner. Daqui a pouco a gente descobre quem é que fez o gol de empate do Corinthians. Está entre o Wilson Mano e o Paulo Henrique. Foi o Paulo Rodrigues, não é o Paulo Henrique. Eu fiz uma enquete ali atrás do gol do... O gol do... O camisa um tico. E a maioria dos repórteres confirma que realmente foi Paulo Rodrigues. Confirmando, aliás, o que o nosso querido Mário Sérgio, esse brilhante comentarista, disse. Não é à toa que ele acerta no álbum. Não erra um tiro. Deus me livre. Eu vou dizer para eu contar o segredo. Não é adivinho. Não é ser adivinho. É porque é o único jogador que joga com tornozeleiras brancas. Então, na hora que tocaram a bola, eu vi. Eu visualizei daqui, a tornozeleira branca. Cheguei à conclusão óbvia de que o Carlos Rodrigues tinha feito o gol. No amor dos meus filhinhos, você, eu vou contar uma coisa, viu? Olha lá, o José Henrique tentou chegar, fizeram falta nele. Ele não deu de novo. Maldinho. Realmente, eu acho que o Candinho tem que ficar meio preocupado com o juiz. Tem umas na barba dele ali que ele não faz nada. Jorginho. Olha lá, está deixando o pau cantar à vontade por ali. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Na briga entre o Gilberto e o Ponteiro Marquinhos, o lateral pertence à representação da Bahia. O lateral que vai favorecer aqui é a Gleber. É bonito a gente ver o Taquembu todo lotado, cheio, não? Que ideia é da temperatura de 24 graus e a chuva parou. O Datena já tomou um belo banho, coisa que ele naturalmente estava por fazer há algum tempo atrás. Muita viagem para cima e para baixo, às vezes é possível. Convivência, né, senhor Raul? Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade, você pede pelo nome. Antártica. Antártica, melhor cerveja do Brasil. Redondo jogados do Pacaembu, 33-1 a 1. Se você falava de campo, está aí um exemplo. Nós vamos fazer esse jogo na Fonte Nova. E os bairros estão ouvindo a nossa transmissão, vendo e ouvindo. É uma crítica, novamente, a décima que eu faço ao campo da Fonte Nova. As pessoas falam, mas a grama que foi plantada, o Milton Colling no Mineirão falou isso. Mas aqui tinha outro tipo de grama também, você se recorda disso, né, Silvio? O Vladimir é um trabalho excepcional, porque é do ramo, é jogador de futebol, conhece as dificuldades que o jogador tem para jogar num campo com grama daquele tipo, do tipo que tem a Fonte Nova, que tem o Mineirão, que tinha o Pacaembu. Então ele foi lá, preservando a qualidade do trabalho que o jogador deve ter dentro de uma partida. Ele foi e propiciou ao jogador esse campo belíssimo, um piso maravilhoso e uma drenagem estupenda. Nós devemos dizer o seguinte, que o gramado é a escrivaninha do jogador e a bola é a caneta. Mas você entende isso, agora leigos que tomam conta da manutenção não sabem disso, a gente precisa avisar. Olha o Corinthians pintou de novo, pode meter, aí a abertura do lado de lá, lá vem o Corinthians, segundo pau. Chiba está por aqui, antes dele aparece Wagner. Na resposta estava Marcelo. Opa, reclamaram, reclamaram, seu Daterno, eu quero ouvi-lo. Olha, seu Joaquim, pelo amor de Deus, foi uma falta clara ali na cara do gol, uma falta claríssima que ele não deu. Ele tinha que dar um jogo perigoso porque foi só lá na defesa do Bahia em cima do Neto, Mário Sérgio. Justamente, foi um lance faltoso. Agora, infelizmente, nós cobramos o nível de atuação dos jogadores, cobramos a qualidade no futebol, cobramos o torcedor que ele vem ao estádio, enfim, fazemos inúmeras cobranças. E não cobramos a atuação de alto nível do jogador, do juiz, compatível com o nível da partida. Você pode não cobrar, mas eu estou cansado de cobrar. Mas hoje eu vou cobrar, porque a gente não vê mais juízes carismáticos, como o Armando Marques, como o Bosquila, o Zé Assis Alagão, o Romualdo Arpifiga, até o próprio Zé Roberto Ratti. A gente não vê, a gente vê um juiz desse, que não dá para a participação dele, além de ser discretíssima, no mau sentido. Ele é um juiz sem carisma, ele não impõe personalidade. Lá vai ela, minha nossa senhora, Paulo Sérgio mandou a sandália dali. O Neto está fora de campo da pena. Eu vou correr até o Neto aqui, saber o que aconteceu. O que houve, Neto? O que houve, Neto? O que houve, Neto? Foi na panturrilha, o que houve aí, doutor? A pancada na panturrilha, grave? Não. É, não é grave, mas ele está gemendo, o que houve, ó? Ai, ai, doutor, ai, doutor, ai, 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 doutor. E ele geme mesmo, você ouviu, Silvio? É, o geme. Mas você geme melhor que ele, viu, rapaz? Quem não geme não mama, meu amigo. Toca Jorge. O Charles com boa movimentação, hoje soltando mais a bola de primeira, só porque eu falei, olha o que ele fez. Aí, delegado. Sabe, Tupan. Eu estou concentrado atrás, o Wilson, mano. Charles. Se rolaram bem, é perigo, pode mandar a caneta, daí desviga aí na zaga, Ronaldo pega. Um fato importante, tem um torcedor, deve ser do Corinthians, evidentemente, já que do lado esquerdo só tem torcedor corintiano, com um apito na boca. Porque ele, inclusive, pode atrapalhar a defesa do Corinthians. Já que toda hora que o Bahia ataca, ele apita. Numa dessa defesa do Corinthians, para e seja viu. É, vamos levar ele para uma escola de samba, para ver se dá resultado. Outra falta dura ali atrás. Salsicha Turma da Mônica da Perdigão, premiada no Salão Internacional da Alimentação. Redondo jogados no Pacaibu, 37 minutos e 15. Primeiro tempo, Bahia 1, Corinthians também. É o Tupan que está tentando essa enfiada aqui no buraco para o Neto. Sobe Jorge e sai de graça para a defesa do Bahia. Não tem ninguém para encostar, ninguém para receber aqui, então o negócio é meter lá para frente. Toque de Márcio, ou perdão, de Marcelo. Maldinho. Na briga com ele, mano. Esse aí também é bom, olha lá. Olha, olha o parangolé que ele tentou fazer ali em cima do Wilson, mano. Agora ele quer, olha. E a galera gosta. A galera gosta. Vamos sair daqui, já sabe que a gasolina está 9% mais cara. E você vai ver como eles vão dar risada, viu? Não vou virar da jogada limpa. Bem, Wagner. Vai para o jogo, Kleber. Costa tenta evitar a descida aqui. O ponteiro esquerdo, Mauro, lateral, favorece a representação da Bahia. É lateral somente. Outro desvio. Dessa vez ali atrás do Márcio. Mais uma vez, a bola pertence ao time tricolor da Boa Terra. Um a um até agora. E um jogo, eu vou contar uma coisa com uma movimentação incrível. Eu pensei que fosse todo mundo jogar fechado, principalmente o Bahia. Deve vir o segundo tempo desse jeito. Kleber, na frente dele, Tupan. Bandeirantes, o canal do esporte. O desvio da saca do Corinthians, o escanteio que favorece o time da Boa Terra. De canhota, meteu no segundo pau. Ronaldo, quando já fechava com muito perigo, o Salles Olivário. Olha aí, o time do Bahia está provando que sabe jogar no contra-ataque, viu, Silvio? Até de bola a parada chega, mas no contra-ataque o time é muito rápido. E o Candinho continua pedindo para o seu time jogar rápido, tocar rápido, para chegar facilmente ao gol do Corinthians. Lateral do lado de lá que favorece o time do Bahia. E até que a bandeirinha do lado de lá está meio torto, olha lá. Olha lá, olha. Está toda a torta a bandeira, está assim, olha. Parece os negros quando chegam em casa de madrugada, a minha torta assim, o pé redondo desse tamanho assim. Eu conheço uns que chegam assim de vez em quando no bote, não. Está aqui atrás, olha. Ó, ó, é escanteio e é perigoso porque o Jorginho está chegando por ali. Vai para o primeiro pau, Wilson, mano. No segundo pau ninguém vai tomar conta, vai então na cobrança Marquinhos. Vamos para 40 minutos já. 25, subiu 1 grau a temperatura em São Paulo. Azeitou, lá vem ela. Sempre para o Cucuruto do Charles. Desvio de novo da saca do Corinthians. Lateral para o Bahia. Como o Marquinhos é atacante, chama para ali, para o Marilson, para mexer com ela com a mão, né? Passa a mão na gorda e joga ela lá para dentro. É ele, olha lá. Olha onde que ele enfiou. Opa. Encosta, vem buscar serviço, Paulo Sérgio. Não. Oh, que beleza. Lá vem ela de novo. Está valendo. Marquinhos, mano. Neto está na ponta direita, completamente solto o capitão do Corinthians. Olha ele onde é que está, ó. De prima virada meteu de chapa a procura do Mauro. É lateral para o Bahia, Mário Sérgio. É, no primeiro tempo, a grande expectativa é gerada em torno do Neto, que não teve uma boa participação na equipe. Não teve, bateu uma falta, se limitou só a cobrar uma falta. É muito pouco o jogador da importância dele dentro do time do Corinthians. O Corinthians que jogou com perfeição lá em Belo Horizonte, joga hoje, não joga uma má partida, mas sente falta de uma maior participação do Neto nesse jogo. Aliás, falar em Belo Horizonte, aquela reforma que fizeram lá no estádio Minas Gerais, na nossa cabine, ficou uma maravilha, hein? É isso, mas está de parabéns o Milton Kroger. É um homem dos mais competentes. Agora ele me explicou na hora da gama, não me convenceu. Aqui o recado. Vai sacar, mano. Fica esperando o Tupan. Não foi para o jogo, Mauro, desse Paulo Sérgio, fez a falta. Gil. Essa conversa, Joaquim, não adianta nada. Isso aí não adianta, não resume nada, não refresca nada. Bandeirantes, o canal do esporte. A cobrança foi feita pelo Mauro, o que recebeu foi o Wilson Manos. Ficou meio complicada a coisa lá, né, Datena? Complicadíssima. E o Marcelo estava discutindo com o juiz, ele tem que botar a barba de molho, que ele está com dois cartões amarelos e ameaçado, pendurado de não jogar o próximo jogo. Lá vem o Bahia, lá vem o Bahia com todo o seu sar... Opa! Tem que chamar, tem que chamar perto, Joaquim. Veja o que aconteceu ontem aqui no Morumbi, hein? Depois vai dizer que Deus não te ajuda. Isso aí é uma falta para cartão, no mínimo. Se encolhe o Corinthians. A devolução foi feita pelo Márcio. O Neto já começou a cair pela ponta direita. Foi atropelado por trás, deu vantagem, já cobrou correndinho do Pan. Mano, Neto na meia direita. O Corinthians está começando a enfeitar, a enfeitar demais, viu? O Corinthians está começando a enfeitar demais. Bandeirantes, o canal do esporte. Vamos rodando, 43 minutos e 25 minutos do primeiro tempo. Bahia 1, Corinthians 1. Esse é o Guiné. Joga Fabinho, prepara a sandália, se der atrás para o Neto, pode complicar a coisa para o Bahia. Lá vai o Neto, preparando o foguete. Tentou o Giba na hora, a Marquinha arruma a casa baiana. Responde de novo o Márcio, lateral para a equipe do Bahia. Logo, ao terminar essa primeira etapa, o nosso José Luiz da Trena e a sua Starret para medir. Rapidamente, é você ou é o Oliveiro que vai? É o Oliveiro que está com a Trena hoje, Silvio. É o Oliveiro. A máquina de medir está na mão do Oliveiro hoje. Então, vamos ver. Quanto ao lance anterior aí, esse problema todo foi ocasionado pelo excesso de individualismo do Chávez. O Chávez, que é um bom jogador, um grande jogador, mas ele começa sempre a jogada com deriva. E se está fácil para o adversário, neutralizá-lo. Se enfia o Tupan, acompanha aqui pelo meio também, Neto e Fabinho. Para salvo a casa do Bahia, Guinei. Para trás, Márcio, na resposta, Marcelo. Abre Giba pela direita. Tenta fechar por aqui, Marquinhos. Fábio. O overlap foi feito, o segundo pau, Lavaiera, na caixa, tira Jorge, é escanteio para o Corinthians da Trena. O Becão matou no peito e caiu, que nem um pudim. Mas a verdade é que a bola passou por Paulo Zézio, que tinha ótima condição de aproveitamento. E agora, Neto de pé trocado. É sempre uma arma fulminante para o Coringão, Silvio. Ela passou de novo na cara do Chico. E lá vem ela. Jorginho de novo. Pega a raspa da mandioca do Aldo de Catupan. Guinei. Atrás ele tem o Ronaldo. Se quiser abrir do lado de lá, está o Wilson, mano. Paulo Maracajá e os demais elementos do Banco do Bahia lembram ao juiz que o jogo já acabou. Mas não é ele que marca o tempo agora, ou não? Ou é o árbitro? Termina o primeiro tempo em São Paulo. Bahia 1, Corinthians 1, repórter Oliveira Júnior. Legal, Silvio. Então vamos medir. E eu vou pedir a sua colaboração, a colaboração do Mário Sérgio, exatamente para a gente poder checar o local exato da batida de falta do jogador Wagner Basílio. pouquinho mais para a esquerda, pouquinho mais para a sua esquerda. A esquerda é para cá. É, lógico. Qual é a mão que você assina? Mais ainda, mais para a esquerda. Qual é a mão que eu uso o relógio? Eu uso o relógio na direita. Mais para a esquerda, mais para a esquerda. Mais, 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 mais. Aí, aí. Menos, 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 mais. Não, não, aí está bom, aí está bom. Acho que foi daí. Acho que foi, olha que foi longe, hein. Você nunca, você não acha nada, né, senhor? Você tem certeza. Eu estou aqui sendo ajudado pelo... Olha, aliás, só a Starry de menos para me der essa distância, viu? 26 metros e 9 centímetros. Exatamente, senhor. 26 e 9? 26 metros e 9 centímetros. Repita. 26 metros e 9 centímetros, Silvio. Silvio. O nosso sorteio vai valer 26 metros, correto, Silvio? Ok, daqui a pouquinho você vai ver o sorteio aqui na Pandeirantes, o canal do esporte. Estando com o Bahia por um a um nessa partida válida pelas semifinais do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, vamos rever os melhores momentos do primeiro tempo com o Velho Barreiro. Quem toma sabe, quem sabe, toma. Outra vez, Henrique. Esse conhece. Opa! É pau! Ele não ganhou! É perigosa contra o Corinthians, Oliveira. Para todo mundo do Corinthians, dentro da cozinha da Bahia, ela olha no lance. É da Bahia! Gol! Vira comigo, torreflou! Já pinteu por ali, tá meio jiba. Tá todo mundo na barreira. Olho do lance, Chico! Foi lá! Num gogó da alma da terra! Incrível a defesa do Chico. Ele pegou lá no ninho da Coruja. Uma falta super bem cobrada pelo Neto. Aí vem, Corinthians! Tá bem, o escanteio cobrado do lado de cá. Subindo jiba, Neto no buraco. Coríntia! Gol! Vira comigo, torreflou! Meteu uma rosca aqui pra dentro, Ronaldo! Quando o Chávez fechava de coco, de coco, Oliveira. Chávez pelo buraco, não tem ninguém do Bahia do Lá. E jogada de cinema pro Naldinho Ronaldo! Uma jogada de cinema do centro-avante maior, Oliveira. Todo mundo lá. Lá do Pacaembu, para o segundo tempo de até aqui, Corinthians 1, Bahia 1, jogão de bola das semifinais do campeonato brasileiro. É com você, Silvio Luiz. Obrigado, Andreoli. São 22 horas e 13 minutos. Aqui é a hora da gente ouvir o Mário Sérgio com as suas sábias, sábias adivinhações e sábias observações, Mário. Obrigado, obrigado, obrigado. Vindo de você, eu só posso esperar isso, mas vamos chamar o telespectador pra sentar aqui conosco, pra gente bater um papo. Vamos chegar mais perto, pode chegar mais perto. Chega mais perto, pode chegar mais perto. Chega mais perto, vamos lá com o Andrade que fala. Mas é, veja bem, é um exemplo dos mais positivos pra ser copiado. Aliás, um grande profissional que eu admiro muito. Mas o torcedor do Corinthians é o torcedor do Bahia. O torcedor do Corinthians, eu diria que o Corinthians pecou, primeiro, por insistir pelo lado direito, através do Giba, que não é o caminho hoje. O Marquinhos volta, um jogador de extrema velocidade, consegue neutralizar os avanços do Giba, que é uma jogada forte do Corinthians. Sempre foi uma jogada forte do Corinthians, foi contra o Atlético e o Éder não acompanha. Mas o Marquinhos acompanha e neutraliza. Então, o Corinthians já deveria insistir pelo outro lado, através do Wilson Mano. Este sim, um jogador que avança e não recebe a marcação do Naldinho. O Naldinho promete esse pequeno erro. Se o Corinthians insistisse mais pelo lado esquerdo, fazendo 2 e 1 em cima do Maílson, poderia ter uma jogada de fundo perigosa, já que ele tem dois homens metidos dentro da área, que é o Neto e o Paulo César. Esses dois jogadores que jogam enfiados na área, se tentam eliminar a sobra do Bahia, cria um problema para o seu meio campo. O seu meio campo joga com dois homens apenas, contra três do Bahia. E nesse setor é que o Bahia consegue ser melhor. É nesse setor que o Bahia, em determinados momentos da partida, foi até superior ao Corinthians. E o Bahia, que apresenta como virtude, principalmente o seu esquema tático, que é de uma aplicação tremenda. A única flagra é o goleiro Chico, que é um goleiro que debaixo dos paus vai bem, mas saindo do gol é um desastre. Mário. Vai você, Daceno. Ouvindo o Neto com os amigos da Bandeirantes. O Neto, você estava dizendo que foi pênalti ali daquele lance da panturrilha? Quer dizer, é difícil de você dar um pênalti desse, porque a bola estava no alto. Quando eu tirei a bola do Bahia, ele chegou chutando. Quer dizer, chutou a minha perna e não machucou, né? Acho que não foi, não. Capa Noz, acho que não foi, não. Agora, diga uma coisa. O que você acha do segundo tempo de partida? Está certo, então. Mas o que você acha do segundo tempo da partida? Tem perspectiva de tentar virar esse resultado? 2x1 seria um bom resultado? Dá para chegar lá? Com cautela, né? Porque nós temos uma equipe que joga muito bem. Esperamos que a gente possa fazer o gol agora. Se não der para fazer o gol, também não vamos tomar. Você trocou a sunga porque estava frouxa, né? É, estava bem frouxa. A sunga estava frouxa? Não, não está. E aí o Neto conversando com os amigos da Bandeirantes. Eu vou aproveitar, rapaz, saco o Chárez aí. E previsto o Chárez, que depois eu confirmo rapidinho com o Paulo Rodrigues lá. Tá legal, Chárez. O que o técnico Candinho pediu para esse segundo tempo? Em termos de resultado de jogo e de tática? É, acho que é mesmo o primeiro tempo, né? Nós jogadores do Bahia procuramos nos determinar para o jogo. Graças a Deus conseguimos, né? Botamos 1x0. E o presidente tomou um gol que não podemos tomar. Um gol de escanteio. Bola parada. Acho que a nossa defesa tem que estar sempre. O senhor Joaquim está mandando a gente embora aqui já. Está aí o Chárez. O senhor Joaquim está mandando a gente embora. O gol foi contra o senhor, né, Paulo? Foi, foi. Bateu na minha perna antes de entrar. Agora você vai fazer um mapa compensado, é isso? O negócio é defender aqui e o Chárez fazer lá. Está lá o Chárez fazendo lá. Confirmado, então, Silvio. Então, portanto, acertou o Mário Sérgio. Como sempre, né? Me conta uma coisa que ele enxerga, meu amigo. O gol foi marcado pelo Paulo Rodrigues, exatamente aos 13 minutos do primeiro tempo. Acerte o seu aí, que eu vou arredondar o meu aqui no Pacaembu, 22 horas e 17 minutos. Vai sair jogando a representação do Bahia com o Luiz Henrique ali perto dela. Do lado de lá está o Charles. Ninguém mudou, não, né? Não. O Coringão permanece o mesmo time que terminou o primeiro tempo de jogo. O mesmo fato se verificando com o time baiano. Muito bem. Vou esperar, então. Alongamento ali. Luiz Henrique fica levantando a perninha. E olha, eu não sei como é que o juiz vai ter que voltar essa saída de novo. Porque o Luiz Henrique deu a bola para trás. O Luiz Henrique deu a bola para trás quando, na realidade, a regra diz que ela tem que dar uma volta sobre si mesma e tem que ser jogada na direção do campo adversário. Não sei se eu estou certo, Mário Sérgio. Certíssimo. Correto. Um erro que, veja bem, não tem repercussão no resultado da partida, mas que demonstra desconhecimento da regra. O pai não lê muito o livrinho, não é muito chegada no livrinho, não é? Também acho. O Armando Marcos, nessa altura, lá no Rio de Janeiro, deve estar dando cada assalto mortal. E o homem sabe tudo de arbitragem. Essa hora ele estava saindo do chuveiro com a toalha enrolada lá e... Meu Deus, o que é isso? Mas dava as dele também, né? Errava, marcação de pênalti e tudo mais. Não, ele pelo menos condenava. Olha, olha no lance. De sorte, Ronaldo! Salva a pátria do Corinthians, na pena! Não diria que só de sorte, mas do reflexo do cabeceiro do centroavante que entrava com tudo. Bela defesa do Ronaldo. Uma bobeada da defesa do Corinthians deixou todo mundo vendo o Tuiuiu passar. A palavra código, né, ô? Lá vem o Bahia Pauta. A Alta do Wilson Nóvis, sim, senhor. No lance anterior, deixa aqui eu tentar esclarecer para o telespectador o que houve. Existe uma palavra código, uma defesa grita, o capitão geralmente grita, uma palavra pé defesa. Só que saiu meia defesa, ficou o Guinei e o Marcelo dando condições de ataque do Bahia. Um erro imperdoável. É uma falta perigosa contra o Marco Corintiano. Fica todo preocupado, o Ronaldo ali armando um bioma à sua frente. Ele pediu quatro. Já que ele pediu quatro, vão cinco. Quem está longe dela, do lado de cá, é o Grabber, hein? Olha lá, vai de pé esquerdo, hein? O Mauro passou na frente da bola, volta tudo. Volta tudo e pode ser até passível de um cartãozinho amarelo, hein? Vai de pé esquerdo, todo o time do Corinthians na recueta. A barreira está em nove e quinze, lá vai ela. Olho no lance, no meio do buraco, tirou lá de dentro do totó. O juiz mal colocado atrapalhou totalmente a finalização do juiz. Será que ele não sabe que nessas fotos perto da área ele fica com a linha de impedimento e manda o bandeira para a linha de fundo? Será? Justo, justo, justo. Vai jogando o Ronaldo. Sobvio, alguns torcedores do Corinthians conseguiram ganhar a Marquise, conseguiram chegar a Marquise exatamente em cima de onde você está. Estão nesse momento numa situação muito perigosa assistindo o jogo. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Soviet, esta é sua hora. Soviet by Cosmos. Em São Paulo, 22 horas e 20 minutos, Bahia 1, Corinthians também. Resultado do primeiro tempo. Aqui estamos rodando 3 minutos e 11 segundos. Então subiu Wilson Mano, subiu com ele também ali, Luiz Henrique. Aí o som. Tentou Naldinho do lado de cá, apareceu por ali, Guinei o lateral é do time da Boa Terra. Sábado tem na Bandeirantes, às 6 da tarde, Grêmio e São Paulo, ao vivo de Porto Alegre. Domingo às 5 de Salvador, na Bahia, Bahia e Corinthians. Tentou brigar por aqui, Luiz Henrique. Paulo Sérgio. Esse aí também é um fuçador, viu? Foi Neto que foi como ela. Pintou por ali o Fabinho. Pode rolar, mandou o sapato dali. Meu amor do seu filhinho! Quase que o Corinthians chega, Aurelário! O Fabinho esteve ameaçado de não participar desse jogo. E quem encheu bastante nessa jogada foi o Meia Neto, que agora está aplaudindo o Fabinho. Mas antes, pedi a bola para tentar o segundo gol do Corinthians. O tipo de participação que a gente cobra do Neto é essa aí. Mas tem que ser mais constante, não pode ser esporádica, né? E o Tupanzinho hoje é irreconhecível. Não joga, não reedita partidas anteriores. Tem o futebol apagado até aqui. E com isso, o meio-campo do Corinthians fica mais sobrecarregado ainda. Melhor para o Bahia. Para ver se o Bahia vai acertar agora, o Bahia vai se fechar mais, evidentemente. Um resultado igual aqui, favorece totalmente o time da Bahia. Fica difícil, quase impossível para o Corinthians tirar essa diferença lá em Salvador. Está caído o jogador Paulo Sérgio com a mão no cotovelo. Não é, Beto? Não, pegou a altura da canela. Uma pancada do Gil. O juizão estava perto do lance, não viu. Está caído o jogador do Corinthians. Realmente uma falta que preocupa. O doutor Léo Vilarinho entra em campo para atender o jogador Paulo Sérgio. Com o lance, repito, na canela direita do camisa 9 do Corinthians. Bandeirantes, o canal do esporte. No banco de reservas do Corinthians, o Wilson, Ezequiel, Jairo, Ângelo e Antônio Carlos na pena. Opções para o técnico Delcinho seriam o Ângelo e o Antônio Carlos para tentar reforçar o seu ataque. O Ângelo é meio, o Antônio Carlos é ponto esquerdo. E no Bahia, uma fórmula que deu certo em Bragança Paulista, quando o Candinho, inteligentemente, mostrando toda a sua competência, tirou o Luiz Henrique, que jogava pouco como joga hoje, trouxe o Sérgio para armar as jogadas lindas de trás e meteu o Elos em centroavante. Pode ser a fórmula que o Bahia alcança o resultado mais positivo ainda. Voltou o Manquita, o Léo Santo, o levanta de palo, o Sérgio e a palpa favoráveis ao time do Bahia. Bateu o velho, a Maílson, lá no primeiro pão, subindo o Charles. Gol preto, minha mãe do céu, bateu cabeça mais uma vez, o defende do Corinthians. Lá vem Bahia de novo. A tentativa era exatamente como o Caleríde. Do lado de cá se escute o capitão do Corinthians. Neto, abriu o Mauro pela ponta esquerda, a Fabinho e o Tupac. Ah, Neto, que delícia, Neto. Tá certo que o Chico você joga bem adiantado, Mário, mas pelo amor de Deus, hein? Dessa vez foi o Fabinho quem encheu com o Neto por não ter ele passado a bola. Candinho, esse é o momento de segurar o jogo para no final desse segundo tempo, no final da partida, tentar jogar exatamente em cima dos nervos e da pressão que o Corinthians deve fazer em cima do Bahia. Ah, o Bahia tem que jogar no ataque, o Bahia não pode segurar nunca o jogo. Nós temos que tentar decidir o jogo hoje aqui. Bom, retíssimo o Candinho. Tem todas as chances de se jogar assim, como tem jogado até aqui, de uma maneira ofensiva, corajosa. O Bahia tem chance, tem outras possibilidades de chegar até a vitória, porque joga de igual para igual em momentos até superior ao Corinthians. 24.566.500 cruzeiros para um público pagante de 40 mil pessoas. Arrecadação esta noite aqui no Pacaembu. Quer dizer, venderam tudo o que foi colocado à venda, tá certo? E sofrou o Nego lá fora, a barbaridade. Paulo Sérgio vem, tenta enxuriçar a vida do Bahia. Procurou por ali o Fabinho, o Neto se meteu dentro da cozinha, ele tentou do lado de cá, procurando e tentando encontrar o Mauro. É tiro de meta para o Bahia bater. Um para os Corinthians, um para o Bahia. Você acompanha aqui na Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade, você pede pelo nome. Antártica. Antártica, melhor cerveja do Brasil. Vai jogar Chico. Todas as urnas com a arrecadação, com os tickets de arrecadação, estão sendo guardadas aqui, estão trancadas na sala de arrecadação, já que a Federação Paulista está temendo que, novamente, as pessoas que... Vamos ver esse ataque do Bahia. Ainda bem. Lá vem o Bahia, tirou o arrumou lá de dentro, Márcio. Daqueles falsificadores que andaram trabalhando com os ingressos... Agora sim, Oliveira. É que alguns ingressos falsificados foram achados no último final de semana, e em razão disso, a Federação quer observar todos os ingressos dessa partida. Por isso, todos foram trancafiados, trancados na sala de arrecadação do Pacambuco. Você viu um cartão, uma marada. Para quem foi, Oliveira? Atena. O cartão foi para o jogador do Bahia, o Camisa 10, Luiz Henrique, que estava por ali. Portanto, é o segundo cartão, uma marada para o time do Bahia. O primeiro foi para o Jorginho, no primeiro tempo. Ela quebera, enfiada de bola do lado de cá, tentativa de Naldinho. Jogada de Márcio, encontra a Giba. Pelo meio vem Topan, aqui por trás tem Márcio. Kleber. Seguraram, seguraram o corintiano lá. A arbitragem cearense acaba marcando uma falta perigosa contra o arco do Chico. Na repetição, você observa. Ele tentou sair para o jogo, segurar a calça dele. E mais uma vez, vai o Neto tentar do lado de lá. Será que dá? Daí, Mário Sérgio? Daí é o ponto ideal para o Neto. O Neto daí bate com perfeição. O Chico debaixo do gol não é ruim, não. É o primeiro telefone. Até o Naldinho vem aqui para dentro da cozinha do Bahia, tentando temperar esse vatapá. É uma falta perigosa contra o arco do Bahia. Prepara-se do lado de lá para a cobrança. Neto de pé canhoto. Lá vai ela. Olho no lance. Olha lá. Embaixo do gol, ele segura mesmo, Oliverio. E alguns jogadores do Corinthians queriam que o Neto tentasse alçar essa bola dentro da grande área, para que eles pudessem chegar para cabecear. O Neto não entendeu assim. Chutou direto para a boa defesa do Chico. O Neto já está começando a reclamar da feira que o Bahia está fazendo. Aliás, estão no jogo deles. Vamos fazer o quê? Está certo? Já vem cá. Se você com um batedor de faltas como o Neto, os companheiros ficarem aborrecidos, porque eles tentam o gol ao invés de alçar a bola na área. É brincadeira, né? Tenta se espichar, tenta azulejar por ali o Corinthians. A falta foi pilhada bem pertinho pelo árbitro cearense Joaquim Gregório dos Santos. Vamos completando 10 minutos e 32 do placar da Bandeirantes. Corinthians e Bahia, tudo igual em um. O esticão é para o Wilson, mano do lado de cá. Num desvio da zaga ainda. Deu sorte quando a Flanera estava em pé. Marcando uma posição de impedimento do Wilson, mano. Só que eu não percebi, ô Mário, se ele partiu antes ou depois do lançamento. Porque se ele partiu depois, houve um desvio na zaga e tiraria o impedimento. Está certo comigo? Correto. Você como juiz que foi, juiz de boa categoria, essa habitude de arbitragem, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, mas o Chico está fazendo cera, o seu Joaquim falou para ele, hein? Agora ele pediu calma. Está pendurado o Chico com dois cartões. O Chico está pendurado, é? Está pendurado o Chico. Quem mais está pendurado? Depende de quem pendura, mas o Maílson, o Paulo Rodrigues e o Charles Cabizanó. A defesa do Corinthians se arruma aqui atrás com o Marcelo. O Guiné abre para o lado esquerdo. O Wilson, mano, bem aberto do lado de cá. Vamos ver se o Corinthians tenta. O Naldinho tenta fechar o meio campo. E o Paulo Sérgio vem buscar serviço aqui atrás juntamente com o Mauro. Enquanto isso, o Neto e o Tupã ficam lá na frente. Toca Mauro. Boa presença lá atrás do Gil. Márcio. Pode jogar sozinho o Marcelo. O Gilba desceu. O Tupã encostou e por aqui tem o Mauro. Atrás dele vem. Está tentativa. Luiz Henrique faz a falta. Sábado tem mais futebol. Na Brasileira está em Grêmio e São Paulo às 6 horas da tarde. No domingo às 5. Dentro do show do esporte tem Bahia e Corinthians. Márcio. Paulo Sérgio. Passamento feito pelo Neto procurando o Wilson, mano, encontrando também a Mauro. Lá dentro todo mundo pede embora. Vai, olha, Chico, largou. Fabinho. Quando o Chico deu um presentato para o ponteiro direito do Corinthians, Olivário. A bola que saiu da perna esquerda do Mauro ganhou um veneno. Foi para a defesa parcial do Chico que bateu roupa. O Fabinho acabou pegando esse rebote e aí o Chico resolveu fazer o milagre da noite. Dessa vez o Chico fora do gol fez o dele, hein, Samara? O que bate nos pausas era muito bom. Não tem restrições ainda como goleiro. O problema é só as bolas cruzadas. As bolas cruzadas na área, ele dá um desespero, Silvio. Brincando ali atrás da defesa do Corinthians. Márcio. Tupã está solto no meio, o Giba se mandou pelo lado direito e encostou. Fabinho, o Paulo Sérgio veio ajudar aqui. Tupã. Márcio veio por trás. Está se metendo muito bem o Paulo Sérgio hoje, hein. Uma grande partida do centro-navante do Corinthians. Lateral para o Giba. Tupã pede. Fabinho pede. Todo mundo pede e ele acaba dando para o Paulo Sérgio. Neto aqui no buraco sai de graça para a defesa do Bahia. E o problema do Bahia é esse jogador que começa a se manifestar agora. O mais importante do Corinthians que é a sua torcida, né. Não tem pressa o arqueiro baiano. Está empatando o jogo aqui no Pacaembu. Um gol marcado por Wagner aos dois minutos do primeiro tempo. E um gol contra o Paulo Rodrigues aos treze. Fez a falta mais uma vez a defesa baiana. Deixaram desmarcado o Maro com o Ilçomano aproveitando aquilo lá descendo. Sarrafo nele. Bandeirantes, o canal do esporte. Salsicha Turma da Mônica da Perdigão. Premiada no Salão Internacional da Alimentação. Mais um cartão, hein. Está fora o seu Bailson do próximo jogo lá na Bahia. Tomou o terceiro cartão amarelo lateral direito da equipe do Bahia. Terceiro cartão para a representação baiana também. Tupan. Como diria, como diria a Maurício Júnior. Aí o Bahia enfrenta um problema terrível. Com a caída do Mauro pelo meio, o Maílson não está acompanhando. Então o Mauro é uma opção de armação de jogada no meio campo, que não existia até então. E quando o Maílson esporadicamente tenta acompanhá-lo, para impedir que ele receba a bola no meio, com liberdade de ação, abre-se um corredor aqui para a subida do Ilçomano e o Naldinho não acompanha. São duas jogadas que o Bahia deve neutralizar tão urgente. Tentou jogar por ali em Giba. Procurou o Neto. Neto bem isolado lá na frente. Agora fica no mano a mano com a defesa do Bahia, que é o Jorginho. Não sei não, Lulegar. Não sei não. Faz falta, viu, Silvio? Wilson, mano. Tem atrás a jogada do Guiné e mais atrás ainda a jogada do Marcelo. Paulo Sérgio. Ah, abrindo muito espaço o centroavante do Corinthians. Tanto faz, tanto faz que acaba furando o zanho do Filho. Aquele lance eu diria. Oi? Aproveitando para ouvir o Nelsinho, incrível aquele lance que não saiu o gol, hein? Vai sair, vai sair. O time está bem, vai sair. Continua pressionando. Neto atrás, ajeitou para o Wilson, mano. Veio junto o Naldinho, tocou com o braço nela. Arbitragem mal colocada. Acabou dando no grito, Oliveira. E no grito mesmo, principalmente do jogador Mauro e do Wilson, mano. Que assim que a bola bateu no jogador baiano, acabou pedindo o toque dele. O Neto está ajeitando com muito carinho. O próprio Wilson, mano. E o Mauro começam a se encaminhar para dentro da área do Bahia. O Nelsinho não está torcendo, né? Ele está morto de torcer. E aqui está com o olho desse tamanho, arregalado, esperando o gol do Cunigão. E foi dali que saiu o gol do Bahia, hein? Fica na frente da bola, Naldinho. A expectativa de cobrança do Chico com 5, 6 na barreira do Bahia. De pé, canhoto, olho no lance. E lá embaixo do rodapé foi Chico. Salva a pátria baiana, o arqueiro, Oliveira. Ela ainda tocou no chão. O Chico foi para a bola e com a mão direita tocou pela linha de fundo. O jogador Neto pede para que a torcida do Corinthians ajude o time em campo. Lá vai ela, bem abertinha. Procurou o Giba, meteu o foco nela da punta de bota. Tirou lá de dentro do Luiz Henrique. Recuperação ali, topão. Passar o rumo nele. O Bahia está brincando com fogo. Daí o Neto vai acabar guardando uma, seu Mário. É isso aí. O Bahia sabe, todos nós sabemos, o Brasil sabe, o exterior sabe, todo mundo sabe. Que o forte do Neto são as faltas aí, onde aconteceu essa. E o Bahia tem que evitar esse tipo de lance. Senão, fatalmente, o Corinthians vai chegar ao segundo gol. Bandeirantes, o canal do esporte. É uma falta que leva a um perigo tremendo contra o arco do Bahia. Ajeitou no pé da Cajarã, na direita, Chico orientou o seu bioma. Quem cochiche, o rabo espicha. É, irmão. Está deixando o canto dele um minuto. Lava ele, olho no lance. É, cocorinha. Confira comigo no replay. Na, 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 Neto. É, bem, a camisa número 10. Eram jogados redondos do segundo tempo, 18 minutos. Agora, no placar do Pacaembu, Corinthians 2. Bahia 1, Olivário Júnior. O que é que só você viu? Quem procurou esse gol foi a defesa do Bahia, que fez, por muitas vezes, saltas em lugares próprios para o Neto bater essa partida de falta. O Neto acabou batendo, fez o seu nono gol neste Campeonato Brasileiro. E, diga-se de passagem, ele colocou com perfeição. Ele observou o Chico no gol e aí bateu no contrapé do goleiro. Que primeira ameação sair para o lado esquerdo. Quando saiu para o canto direito, já era tarde. É o segundo gol do Corinthians do Pacaembu. Aproveitando aqui o Delcinho, rapidinho, Nelson, damba de profeta. Agora fecha mais o esquema ou procura o terceiro? Não, acho que nós temos que continuar jogando como estamos. Estamos querendo jogar futebol. Não podemos recuar também, não, senão nós vamos morar para o Bahia. Eu avisava, antes da narração do Silvio e do gol, que o goleiro estava deixando o seu canto livre. Ele marcou o canto da barreira, ficou atrás da barreira, muito mal posicionado. Qualquer um que está em casa e que tem o mínimo conhecimento de futebol, sabe que o comportamento do goleiro jamais pode ser esse. Principalmente quando tem um batedor pelo Neto, de alta categoria. Ele deu todas as condições do Neto chutar a bola no seu próprio canto, no canto dele. Porque ele se posicionou mal. O Unsomano voou até aqui o banco de reservas do Corinthians. E eu quero que alguém confira para mim os cartões amarelos do Bahia. Já que me parece que o Kleber acabou tomando um agora. Exatamente. O Kleber, lateral esquerdo, levou o cartão nesse momento. Olha o Topan, olha o Topan, olho no lance, Chico! Quase pega pelo rabo, Oliveira. Ele acabou fazendo novamente uma defesa, olha o Corinthians. Olha o Corinthians, Fabinho fechou por dentro, parou tranquilamente lá dentro, Jorginho. É aquilo que o Mário falou, ele fala em momentos cruciais. Na batida de falta do Neto ele falhou, mas faz grandes defesas. Ele acabou fazendo uma defesa espetacular, Chico. Tem gente do Bahia no aquecimento, tem gente do Bahia, o Candinho vai mexer no time. Hélio, centroavante, camisa de número 16. Fabinho se mete, Topan espera, encostou por ali, Márcio. Tenta travar aqui a saída do Charles, o Guiné que acompanha o Charles, aonde o Charles vai. Tá certo isso, Mário? Correto, agora vai entrar o Hélio, o Hélio vai entrar, deve sair o Luiz Henrique, teve uma posição apagada. O Charles, com isso, vem jogar na posição do Luiz Henrique, e o Hélio entra na posição de centroavante. É uma opção, agora eu acho que o Candinho deveria ter mexido um pouquinho antes, porque poderia ter ganho o jogo. Agora é desespero que o Corinthians é melhor. Tem o apoio da sua torcida, eu chamava a atenção, que o jogador que começava a se manifestar é o jogador mais perigoso da equipe do Corinthians, que é a torcida. Nesse momento, assinando a súmula, o camisa 16 do Bahia, centroavante, Hélio. E aí, Hélio, o que foi que o Candinho pediu para você? Entrar pela direita, forçar bem no Wilson Mano, final dia para a esquerda. Quem sai? Marquinhos. Marquinhos vai sair no número 11, Silvio. E aí, Mário? É opção, ele não está errado, não. Ele tem essa opção também, ele não pode fazer o que eu quero. Ele tem lá o seu plano táctico, tem as suas ideias, ele acha que abrindo o bão de um ponto à direita, botando dois centros avantes, e mais o Luiz Henrique vindo de trás, vai ter três homens dentro da área. Eu acho que é uma boa alternativa. Tem um jogador do Corinthians caído atrás do gol do Chico, hein? É o Neto, Neto fora de campo. Neto, camisa 10 do Coringão, no preparo já é Ezequiel. Já tá indo pra lá o Oliveira o Júnior, vamos ver se o Neto tá lá atrás, em compensação o Chico. Se o nosso barrica mostrar o Chico, o Chico tá exatamente na meia lua, na meia lua esperando o contra-ataque do Corinthians. Olha aí. É que o Corinthians tá com um a menos, tiveram que se deixar aqui atrás. Travou lá atrás, arrumou o Jorginho. Por favor, Datena, vê pra mim aí os cartões amarelos do Bahia, por favor. Só pra gente conferir aqui, tirar uma dúvida, que tinha muito negro pendurado do Bahia. Bom, a jogada do Chalice, o delegado meteu, tentou procurar o Hélio lá. Epa! Epa! Eu tenho dúvida! Dois do Corinthians em cima de um do Bahia. Eu quero ouvir José Luiz da Tena. Pra mim foi, Mário Sérgio. É, é suspeito. E pra mim também foi. Eu não quero, veja bem. Eu sou muito justo, muito imparcial. Eu tô aqui com o representante, me confesso, incapaz de julgar esse lance, porque eu tava de costa pulante. E com o representante, os cartões do Bahia, vamos lá. Número 3. Número 3, número 8, número 2 e número 6. Anota aí, 3, 8, 2 e 6, ok? 3, Jorginho, 2, Maílson, 8, Gil e o Kleber. Então, portanto, o Luiz Henrique não tem cartão. Obrigado, hein, Nathena. Você sempre atento. Você realmente, como diria a nossa saudosa Aracídia Almeida, você é aquele repórter que não resta a menor dúvida. Um locutor como você, fica muito fácil de trabalhar. Opa, opa. Com a desjuvada de perto pelo Bário Sérgio, um brilhante comentarista. Vai mudar o Coríntio. E um repórter como o Oliveiro. Vai entrar o Ezequiel, já havia dito o número 13, Ezequiel, no aquecimento da equipe do Coringão, o Neto reclamava daquela pancada na panturrilha. A gente confere daqui a pouquinho se é ele mesmo. Faz parede lá, é tiro de meta pro Bahia. Bandeirantes, o canal do esporte. Redondos jogados aqui no Pacaembu, 24 minutos e 30, 26 graus a temperatura. No placar da Bandeirantes, Corinthians na frente, 2 a 1 em cima do Bahia. Ezequiel fazendo alongamento. Você tá muito molhado, Nathena? Barbaridade, molhou até a passagem que a gente vai pra gloriosa e bonita, fantástica cidade de Salvador, viu? Molhou toda a passagem do avião. A ver, Maria. O Neto veio aqui fora, voltou, botou a mão na sunga, quer dizer, arrumou o calção e fica como quem não quer nada ali na meia esquerda. Enquanto isso, o Bahia vai cobrar uma falta aqui do lado direito, através do lateral direito, Maílson. Meteu o bico nela lá pra dentro, a devolução foi feita pelo Wilson, mano. Trabalho de Fabinho. O Tupan se mandou pela direita, o Mauro acompanhou aqui por trás. O Corinthians não prende a bola, quer fazer mais. Olha a virada pro Giba do outro lado. de Cucuruto tirar o Macleber. Lateral para a representação do Corinthians, Bandeirantes, o canal do esporte. Giba, 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 tudo bem, a gasolina subiu 9%, mas, pô, tá na hora de jogar. Olha, tá vendo? O que você quer fazer, o cara responde em cima de você. Não se brinca, não. Saiu, já dissemos, o jogador Marquinhos, o Naldinho passou pra ponta esquerda e ele ficou aqui na ponta direita pra ir pra cima do Wilson, mano. Uma incumbência de cair em diagonal pro meio, pra fazer companhia ao Chaves, porque o ego de ponta direita não dá, né? Ele tem o mínimo cacuete de tentar a jogada de fundo. Ele é um centroavante nata, um homem que joga dentro, entre os zagueiros, e é um jogador importante também. Olha o Fabinho trabalhando, olha o Neto se metendo no vazio na tentativa de receber essa bola. Vai pra trás dele ali o Gil. No meio da caneta o Neto enfiou, ali atrás o Wagner acabou metendo pra escanteio. Vai sair o Neto da equipe do Corinthians, Neto sai por contusão, entra Ezequiel na equipe do Coringão com a função principalmente de marcar o meio a Gil, segundo o técnico do Nelcinho. Ele bateu os canteios primeiro, ele pode, pode, aí tá aí o terceiro gol, hein, Silvio. Ele acabou até enrolando, acertando aquele pau da bandeira que tava torto lá. Lá vem o Neto, meteu um azeite nela, primeiro pau. Minha Nossa Senhora, se salva o Bahia na primeira e na segunda. Pode falar agora, seu Amaro. Não, eu chamava atenção porque o Neto participou desse jogo da maneira que só ele sabe fazer. Ele tem três, quatro participações, que é muito pouco na minha opinião, vou criticar o Neto, gosto dele, é bom menino, é competente, tem talento, mas é muito pouco que ele dá, não só pro time do Corinthians, mas pro espectador que tá aqui no campo e pro telespectador que está em casa. Ele precisa dar mais, ele precisa brindar o pessoal que está nessa expectativa grande em relação a ele com o futebol da mais alta qualidade, participando mais do jogo, correndo, armando contra-ataque, marcando, chutando, batendo falta, batendo escanteio, mas sendo principalmente um jogador ativo dentro da partida. Agora veja bem, esse trio de arbitragem, ele não tá se coadunando, porque a obrigação do Bandeira do lado de cá é correr até o meio do campo, levantar a bandeira, sinalizar, avisar que vai ter uma substituição pra evitar toda essa perda de pé, olha aí. Silvio, aproveitar pra ouvir o Neto, camisa 10 do Coringão, é bachucado, muito contundido, que é assado, o próximo jogo lá na Bahia, Neto. O cara me deu um... o Wagner foi sem querer, mas o Kleber, ele foi por trás do lance que ele torceu dos dois lados do meu tornozelo, né? Gostoso sair com a massa gritando o seu nome, né, rapaz? Acostumado de sair, né? Aí Neto, acostumado de sair, nem um pouco moderno, é brincadeira dele, ele falou em Rio, porque ele é um cara que mudou completamente a cabeça, lá vem Corinthians. Lá vem o Corinthians, tentou o Fabinho pelo lado direito, na hora, sobe o Jardim, mete o coco nela, escanteio pro Corinthians. Só que agora não tem o Neto, Oliveira. E o Mauro vai bater esse escanteio, por seu controle, no lance anterior, Márcio recebeu o cartão amarelo, Márcio jogador do Corinthians. Márcio, portanto, recebe o cartão amarelo, é o primeiro do Corinthians do jogo. Vai pro lado de lá, Mauro. Fica Paulo Sérgio um pouquinho além da marca do pênalti, tá por ali o Fabinho também, olha lá, o Sarará armado lá dentro, o Chico sai com ela. Com a mão, ele tenta do lado de cá, descida do Bahia, através do centroavante, ele deslocado pra não sair, não, bandeira. Ô, bandeira, ela tem que sair inteira, bandeira. Será que você não sai? No Ceará não tem disso não, Mário. Não saiu não, mas um erro, um erro, um erro absurdo do bandeirinha. Eu vou te dizer, eu fico irritado com isso, porque os jogadores não tem culpa, estão fazendo uns contatos brilhantes, agora não estão sendo ajudados de maneira alguma, tem um tipo de arbitragem. Paulo Sérgio, o Giba tá completamente solto do lado de lá, tenta fechar por ali Naldinho, Tupan vai na ajuda dele, atrás dele vem Paulo Henrique. Deixaram Ezequiel desmarcado. Na mesma linha não tá mais impedido não. Cuidado com o pau da bandeira, ih, agora que eu quero ver. Tem que levantar o pau, põe ele no lugar aí, rapaz. Aquele pau cai toda hora, rapaz. Cai toda hora, rapaz. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Soviet, esta é sua hora. Soviet by Cosmos. Em São Paulo, 26 graus e a temperatura, 22 horas e 48 minutos. Dois Corinthians, uma e a. Ah, que presente pro Giba. Fabinho, Paulo Sérgio, Mauro aqui atrás. Mas lá vai o Corinthians, ouve no lance. Não houve nada. Não houve nada. Não houve absolutamente nada. Eu quero ver a repetição. Pra mim não houve nada. Vamos ver a repetição pra eu poder também tirar a minha dúvida. Deixa eu ver. Foi nada. Foi na bola. Foi na bola, senhor. Foi na bola. Foi na bola. Agora, o que que aconteceu com o Neto? Aconteceu que o Corinthians perdeu uma jogada de falta, de bola parada. O corner, o bolo bate igualzinho. Mas a bola parada de falta. Realmente o Corinthians vai sentir falta da presença do Neto. Mas a saída do Neto proporciona ao Corinthians uma subida de produção no meio campo, em termos de marcação, em termos de chegada ao ataque. O meio campo do Corinthians tá chegando mais. É um time mais competitivo. É um time que participa mais do jogo. E com isso as coisas ficam mais difíceis pro Bahia. Eu quero ouvir também daqui a pouquinho a opinião do Oliveira sobre aquele lance anterior em cima do centroavante Paulo Sérgio. Foi ou não foi, Oliveira? Não, não foi nada. O Paulo Sérgio se bate de primeira, faz um gol. Quis ajeitar, perdeu o gol. Tá certo. Então, portanto, a repetição conferiu pra você e toda a equipe da Bandeirantes, que é o Canal do Esporte. Pênalti, marca de profissional. Vamos rodando 31 minutos e 54, certinhos do segundo tempo. No placar da Bandeirantes, Corinthians 2. Bahia 1. Repetimos a arrecadação de 24 milhões e 566 mil e 500 cruzeiros para um público de 40 mil pessoas. Fora os bicos, né? A deixada foi do Paulo Sérgio, a travada lá atrás foi do Wagner. Lateral pro time da Bahia. Pode ir lá, seu Kleber. Pode ir lá. Se você é torcedor baiano, comece a torcer pro Neto jogar domingo. Que as coisas ficam mais fáceis pra vocês. Porque o Neto é um talento, bate falta bem, já falei isso dez vezes, mas... Na parte tática, ele torna o Corinthians muito mais frágil no seu meio campo e na defesa. As coisas podem ficar muito mais fáceis pro Bahia se o Neto não jogar. Vai mudar o Bahia. Número 15, masinho no aquecimento, jogador de meio campo e que muitas vezes funciona como também um atacante. A falta está marcada contra o time do Corinthians, que vence por dois a um ao Bahia. Retificando, fica mais fácil se o Neto jogar. Se ele não jogar, as coisas ficam mais difíceis pro Bahia. Tenta fechar lá atrás o Ezequiel junto com o Guiné. Tupan, Mauro Simandota na esquerda, tenta fechar aqui a descida da Ilson. Do lado direito, deixaram completamente desmarcado o Giba. Esse aqui é o... Mauro, atrás ele tem o Wilson, mano. Ma Wilson na frente dele. Chega pra ajudar também aqui, Hélio. O Bahia tenta se fechar, deixou um buraco ali no meio. Hélio. Tá bem gordo o Hélio, vou tentar. Como diria o Walter Labão, tá gordo ele, não. Na tabelinha, agora o lateral favorece a equipe do Bahia, quando o Mazinho vai entrar. Eu tirava o Luiz Henrique. É, e o Luiz Henrique, a seu pedido vai sair, viu, tio? Sai o Luiz Henrique número 10, entra o número 15 e Mazinho. Principalmente depois de ver a placa, você tirava o Luiz Henrique, né? De placa, rapaz. Não tô dando placa mesmo, mano. O que é isso, garoto? Ô, garoto, 40 anos de mortadela, 15 de malandragem? O que é isso, é isso. Ela radeava, veja a Bela, substituição, tirava pra ter sido feita antes. Diz aí que não jogou nada. Nadinho já veio pro lado de cá. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade, você pede pelo nome. Antártica, Antártica, melhor cerveja do Brasil. Redondos jogados aqui no Pacaembu, 34 minutos e 40 do segundo tempo. Dois para o Corinthians, um para o Bahia. Um para a Fábio, a torcida do Corinthians não vai embora, hein? Ela quer mais, né, Silvia? Ela sabe que a diferença de um gol é muito pouca coisa, hein? O Bahia é dentro de casa, é terrível. Vai ter esse jogador a mais que o Corinthians teve hoje aqui. O Bahia vai pra lá, que é a sua torcida. Tuscida vibrante, participativa. Ela vai empurrar o time. Educada. Eu tenho certeza que vão tratar muito bem os torcedores do Corinthians que forem a Salvador. E o Bahia, se tiver que classificar, se classificar pra próxima fase, vai conseguir isso de maneira educada, dentro do campo, jogando futebol que sabe jogar e com apoio da sua torcida. Que pichotada do Wagner, né, Validão? Puxou o Chico ali, todo enrolado, coitado. É, do momento em que o Mauro vai bater no escanteio, está sendo realizado aqui o sorteio pro exame antidota. Depois do escanteio, vamos ver quem é que vai passar a do Xixi. Encostou o Giba, mas demorou. Aí chegou o Marzinho e acabou com a festa do lateral do Corinthians. Paulo Sérgio lá dentro, Wilson Mano lá dentro. Lá vem ela no segundo pau. Tupã meteu de prima, a resposta foi do Jorge. Mauro. Que partida do Jorge, eu vou contar, mas uma partidão do zagueiro do Bahia. Muito bem observado, isso já foi o destaque até agora da equipe do Bahia. E o Paulo Rodrigues também, o Paulo Rodrigues faz uma partida quase perfeita. A Bengu Bahia tentando armar por aqui, Charles. Meteu no buraco, a procura do Werner. Não tem ninguém do Bahia, do lado de lá. Vai sair tranquilo para a jogada. Opa! Que é isso, Ronaldo! Que moral da pena! O moral e com a corda toda, deu uma liguita, fez a pinta, olhou, ergueu a cabeça e saiu jogando. Campeão, hein! Jorge. Salsicha Turma da Mônica da Perdigão, premiada no Salão Internacional da Alimentação. Sai para o jogo o Bahia, Naldinho do lado de cá. Agora saiu. Acho que ninguém tem dúvida de que essa bola saiu, né? E lembrando aos amigos da Bahia que a permanecer esse resultado, o Bahia joga por uma vitória simples. Se ganhar com 1 a 0, está classificado e o Coringão joga pelo empate, invertendo a vantagem diante desse jogo. Wilson, mano. Fechou na saudade, Maílson. A jogada do Mauro, ali pelo meio é Ezequiel. Tem o Tupan, o Giba foi, o Márcio ficou. Fica cercando ali no meio, Gio. E o Charles, que veio ajudar aqui atrás, deixando lá na frente o Hélio. O negócio do Bahia jogar pelos lados agora, Mauro. Meteu na caixa, Tupan, ajeitada para a Giba, no buraco do lado de cá, Paulo Sérgio! Se salva mais uma vez o time da Boa Terra. 2 a 1, ganhando coisas, fez de falta o Wilson, mano. Ele não dá essas faltas por trás, não. Tentou afiar por ali, Márcio. Olha o Fabinho fazendo a festa na casa da Bahia. Oi! E no desvio das águas, canteia para o Corinthians. E vão realizar exame anti-drop depois deste jogo, Ezequiel, número 13, Paulo Sérgio do Corinthians. O número 9, Charles do Bahia. E Marquinhos, número 15. Mais um escanteio que favorece a representação do Parque São Jorge e vai bater nela do lado de lá, Mauro. O Giba veio para dentro da cozinha. Atrás dele está o Paulo Sérgio. Fora na antessala, Tupan e Ezequiel. Esse aí, ó. Vai metendo o segundo pau. Tentou o Giba, sai Chico. É para correr. Lá na frente para o Hélio. Pelo amor dos meus filhinhos, hein? Que passinho que ele deu, hein? Aí o Hélio é um jogador que conhece bastante a sua característica, é um jogador que gosta muito daquele espaço ali nas costas do lateral, para o lado esquerdo. É a jogada forte do Hélio que o Bahia tem que tentar isso. Lateral para o Giba cobrar. Não tocou de cabeça, não era, foi o Guiné. O Gabinho está lá na frente, junto com o Tupan. Os dois cabeludinhos, Bandeirantes, o canal do esporte. Vamos rodando redondos do segundo tempo. Trinta e nove minutos, quarenta e dois, dois a um, Corinthians na frente. Wagner. Weber. Acompanhou pelo Hélio na tentativa de receber Gil. Você vê a dificuldade de jogar no meio-campo do Bahia. Por quê? A saída do Neto deu condição ao Corinthians de jogar, de igualar o número de jogadores nesse setor. E com isso, o Bahia não tem as mesmas facilidades que teve no primeiro tempo. E daí, o panorama da partida tem mudado radicalmente. Favorável o Corinthians agora. A ponta é contra o time do Corinthians. Desculpa, Silvio. E desses times que estão disputando as semifinais do Campeonato Brasileiro, apenas o Corinthians não foi campeão. O Bahia foi uma vez, o São Paulo duas e o Grêmio uma. Tenta acertar a casa do Corinthians, vem aqui atrás do panzinho. A vestida de novo pra eles, aquele toque curtinho dado pelo Mauro. Mano. Cabinho vai na ponta esquerda. Oh, 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 oh. Oh, Mauro, devagarão, Mauro. Mauro, devagarão. Você quer que o Guiné pense que ele é de borracha? Olha ele aí de novo. O Panta solto no meio. Desceu o Wilson Mano e acompanhou. Cabinho ficou na ponta esquerda. Paulo Sérgio no meio. Vai dar combate, Maílson. Tentou fechar pelo meio ali também, Paulo Rodrigues. Com sossego, o Bahia tenta sair com calma. Já estamos com 41 e 17. Naldinho. O artilheiro do brasileiro, o Charles. Paulo Rodrigues parece que parou, hein, Mário? É, o Bahia todo parou. No Bahia não é o Bahia do primeiro tempo. Ele teve uma participação muito boa. Vai vocês. Não saiu de novo agora. O homem, o homem, eu acho que o homem não pega no livrinho, não. Faz dele livro de cabeceira, meu amigo. É melhor. Só se você atualiza, pô. Pelo amor dos meus filhinhos. Ei, esse aí é o Marco ou esse aí é o Francisco, hein? Não, esse aí é o Marco Brasil. Avião, ei. Ela tem que sair inteirinha. Fala pra ele, compadre. Vou dar uma sugestão aqui pro senhor de esporte. Pô, Bandeira, tem que sair inteirinha a bola. Você entendeu? Inteira a bola. É, isso aí. Eu não vou falar mais pro senhor, é a última vez, hein. Saí inteira. Inteira. Posso dar sugestão. É o sobrenome dele, Silvio. Marcos Antônio Colares Brasil. Ele é primo do ministro Alceu Colares em segundo grau. Eu não tenho nada a ver com o ministro, meu amigo. Posso dar sugestão ou não, Silvio? Sou de esporte. Pera aí, depois que eu falar. Pandeirantes, o canal do esporte. Depois da falta, você fala, Mário, tá? 42 e 43. Dá falta um foguete para lá, tá? Vai lá pra dentro da cozinha do Curincas. Dois na barreira. Um é o Wilson Mano. Tá, ponto como o diabo gosta da ladeira e subiu. Agora, Mário Sérgio. O show de esporte poderia lançar esse desafio, o concurso, como queira. O telespectador telefonar e dizer qual o trio de arbitragem da sua preferência desse nacional. Vai ser difícil escolher, mas quem sabe. Vai ser difícil achar o urso. Nulo e branco vai sobrar barbaridade. Aliás, tem um resultado lá no Recife. O esporte ganheiro do Juventude favorece tremendamente ao nosso Guarani de Campinas. Decisão domingo em Campinas. Juventude em Guarani. Lateral para a representação do Corinthians, o Wilson Mano. Encostou por aqui Paulo Sérgio. Sem frescura, Paulo Sérgio. Aê! Tomaram o pirulito na boca dele. Olha, a planela subiu e o Bandeira errou mais uma vez. O finalzinho não estava impedido. Terrível, 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 terrível. Espetáculo muito bom. Os jogadores estão de parabéns. A torcida, um comportamento de vivência do Corinthians. Eu espero que a torcida... Espero e tenho certeza que vai acontecer o mesmo com o padre da torcida do Bahia domingo. Mas o trio de arbitragem, meu Deus do céu. Pelas barbas do profeta aí. Não tem pressa o marqueiro Ronaldo. Então, já que ele não tem pressa, Bandeirantes, o canal do esporte. Fica brincando, fica Ronaldo. Fica brincando. Fica brincando. Como diria Vicente Matheus, o jogo só termina quando acaba. O que é que ele deu agora lá? Lateral para a equipe do Bahia, ganhadeiro. Vamos para 44 e 52. Dois Corinthians, um Bahia. Arrubou para o topão o Fabinho. O Inter já se encolheu aqui. Paulo Sérgio. Ninguém vai. Quando... Marcou jogo perigoso. Tudo bem. Ai, meus tempos. Se você apitasse agora, saia o pé lá. Não, não sei o que é. Não, seria o Silvio Luiz mesmo, né? Foi um grande hábito. O Pelé da arbitragem. Eu não fui um grande, mas fui um hábito que pelo menos lia a regra, acompanhava os troços, sabe? Ah, que saudade do Armandinho, com todas as frescuras dele. E mais recentemente, o Bosquilas já fez o Aragão. Outro grande hábito. O Romualdo. O Romualdo. Esse daí foi fabuloso. O Aragão fazia até gol, né, rapaz? Ah, vamos lá. Tem ninguém aí, malandro. Vai sair lá pro Chico. Já estamos com o tempo regulamentar acrescido em 56 segundos. Termina no Facaembu. Vitória corintiana de virada em cima do Bahia. 2 a 1. Uma reportagem deixou o Sérgio Luiz da Pena e outra de Oliveira e Júnior. Ouvindo rapidamente, Belsinho, vantagem é exemplo do jogo contra o Atlético invertida. É uma boa. O Corinthians joga pelo empate na Bahia. Um jogo difícil. Um jogo difícil. Eu acho que a decisão é lá. O importante é que o Corinthians conseguiu mais uma vez reverter a vantagem. Agora nós sabemos que é uma partida decisiva e vamos procurar impor o nosso ritmo de jogo também. Belsinho com os amigos da Bandeirantes, Oliveira e Júnior. Esse resultado não satisfez vocês, evidentemente, né, Paulo Rodrigues? Mas, de repente, pode ter sido positivo com uma vitória simples, há por um gol de diferença da classificação ao Bahia. Acreditar nisso? É claro. O Corinthians jogou pelo resultado, né? Pelo que o Corinthians precisava. O Corinthians precisava vencer o jogo. Agora o Bahia precisa vencer o jogo. As posições se inverteram. Como o Corinthians venceu aqui, é claro. Contou com a ajuda da sua torcida, contando também com a ajuda da nossa torcida em Salvador. Nós vamos procurar uma vitória sim e passar pela outra fase. Próximo jogo é domingo às 17 horas. Silvio, forte abraço. Lá na Fonte Luminosa. Na Fonte Luminosa e Araraquara. Na Fonte Nova. Lá na Bahia com o seu Saravá e tudo. Estaremos em companhia de Mário Sérgio e na companhia de José Luiz da Tena. O pessoal da Rede Bandeirantes, das 63 emissoras, vão acompanhar agora o filme Cristine, o carro assassino. E nós, de São Paulo, vamos acompanhar o videotape completo de Corinthians 2, Bahia 1. Aqui na Bandeirantes. O canal do esporte mais e o sorteio da Starget. O sorteio da Starget será feito agora por Luiz Andreoli.